Olá, 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 está aqui no ar, meu senhor, mostro o programão do João, diretamente dos Espíritos da Rádio Porto Rio, que é o Rio de Janeiro, diretamente do Catete, eu disse, Catete para o mundo, sejam todos muito bem-vindos, você que está aí do outro lado, tenha uma tarde muito, muito especial, e hoje, como toda sexta-feira, eu trago gente muito bacana para bater papo comigo, para a gente falar de teatro, falar de música, falar sobre programação cultural, então é isso, o nosso programa, hoje e sempre, todas as sextas-feiras, aqui na sua rádio Pop Rio FM, a gente bate papo com gente da música, com gente do teatro, com gente do balé, enfim, com gente das artes, e hoje, porra, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, porque eu trago sete, é, eu disse sete pessoas muito bacanas, alguns são amigos meus há muito tempo, outros eu estou conhecendo hoje, mas eu tenho certeza que o bate-papo com eles vai ser muito bacana, vai ser muito animado, e você vai gostar, eu trago hoje, daqui a pouquinho, estou ligando para ele, o meu amigo, meu camarada, gente finíssima, ator, cantor, dublador, sapateador, Jorge Salma, grande Jorge Salma, que está em cartaz, ele entrou agora, segunda-feira, teve estreia para a classe, ele está lá no teatro Casa Grande, no Leblon, com espetáculo, com a comédia Alguma Coisa Podre, então daqui a pouquinho eu estou falando com o Jorge Salma, aqui à minha direita, eu estou com a minha queridíssima amiga, cantora, sapateadora, atriz maravilhosa, Clarice Prieto, ela que é do coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele vai estar apresentando o seu show musical amanhã no Mandarim da Lagoa, da Lagoa não, do Jockey, do Jockey Club ali dentro do Jockey, ali perto da Gávea, quem está chegando aí daqui a pouquinho também é uma outra querida amiga, atriz Rose Scalco, ela que está no elenco da comédia As Loucas de Copacabana, que vai estar nesse final de semana, ela vai falar melhor para vocês, mas se eu não me engano ela está esse final de semana em Nova Iguaçu, mas vamos esperar ela chegar para ela confirmar onde ela vai estar nesse final de semana. Quem está aqui do meu lado esquerdo é o autor Adir de Paula, que está em cartaz com o espetáculo aos sábados, é, o espetáculo é aos sábados, mas ele está hoje e o espetáculo é sexta, sábado e domingo, não é isso? Sábado e domingo. Sábado e domingo, então tá, vamos falar com ele daqui a pouquinho, o espetáculo aos sábados está em cartaz no Teatro Fashion Mall e daqui a pouquinho a gente está aguardando a chegada dela, a atriz do espetáculo Nedira Campos e quem está chegando também é o ator Gustavo Klein, que está em cartaz com a comédia Quem Tem Medo de Olga Del Velga, é, lá no Teatro Café Pequeno, espetáculo muito interessante, muito bacana, eu tive a oportunidade de assistir no domingo último e gostei muito. E quem está chegando também é o ator e diretor Maurício Silveira, que está em cartaz na comédia Eu Matei Nelson Rodrigues, em cartaz no Teatro da Barra. É isso, estamos entrando no ar com o meu, com o seu, com o nosso programão do João, sempre com muita gente bacana. Então vou começar já perguntando a Clarice Prieto. Clarice, boa tarde. Boa tarde, muito feliz de estar aqui. Não é? Que bom, que bom. E assim, me conta um pouco da tua história, como é que as artes entrou na sua vida ou você entrou nas artes? Me conta como é que foi. Desconheço há 30 anos, né? Então, a gente fica nos 30 aí. Mas você era pequenininha, né? Eu era muito pequena. Aliás, pequena você nunca foi, você era jovenzinha, mas pequena você sempre foi tamanho GG. 1,75, não é junto? Gente, tamanho GG não, 1,75. Tamanho GG na altura, não é na... Não é na... Não é na... Não é na largura, na altura. Eu comecei muito pequena, com 5 anos, a minha professora de piano era a minha vizinha. E aí ela me descobriu, viu que eu gostava de música Disney, né? As lendas de mamãe, que eu acompanhava música com os dedinhos, essas coisas mamãe deliciosas. E eu comecei a estudar com ela e fui a vida toda. Comecei no piano, fiz escola de música, depois eu fiz a faculdade. E nisso veio ouvindo canto também, eu cantava muito em coro, em coral, sempre gostei. Mas eu era muito tímida, eu ficava ali no piano e eu não desenvolvia muito, porque eu ficava engraçada, né? Hoje a pessoa me vê, mas não acredita. Mas a gente tem, né? Tem aquela timidez aí, aos poucos. Depois o canto foi tomando conta pelo lado espanhol. E isso o João conhece bem, que a gente já fez vários espetáculos juntos. E aí eu comecei a fazer muita releitura e trazendo também essa coisa da minha origem, né? Então buscando flamenco, buscando... E como eu era pianista, não violonista, eu trouxe a linguagem para o piano. E aí eu fiz muito espetáculo com o piano flamenco, com... Trazia bailarinas, fazia uma coisa muito bonita. Cheguei a montar uma carma em Flamenca e foi lá no Teatro de Niterói, no Teatro Municipal de Niterói, e já tem um tempinho isso também. Sempre trabalhando com esses shows onde eu mostrava todas as minhas origens e o que eu gostava de fazer. E aí, de um tempo para cá, depois dessa pandemia, eu acabei me envolvendo mais com os cursos. Eu dou cursos online também. E agora, após a pandemia, a gente fez a versão do curso, que depois eu falo, um pouquinho dele, que é um curso para não cantores, para cantores, para atores principalmente. E aí eu fiz essa... Continuei fazendo os meus shows e agora eu voltei. Eu encontrei dois músicos excelentes, que é o Cauê Usani, são nomes lindos, o Cauê Usani do baixo, e o Luiz de Urjaís, da bateria. Nomes fantásticos, lindos, e eles tocam muito. E a gente começou realmente a montar um trio. Aí eu falei, pô, meu sonho também é ter um trio de jazz e que a gente possa fazer uma brincadeira, né? Tipo Eliane Elias, imagina, uma deusa, tipo Diana Crowe. E aí eu comecei a fazer essa brincadeira esse ano. Então, vou fazer o segundo show amanhã no Mandarim. Então, quero convidar vocês para assistir. E eu sou cantora de ópera, né, gente? Então, eu coloco ópera de todos os shows. O que é ótimo, né? Porque eu acho que essa divisão não é necessária ter. A gente tem que saber fazer um roteiro de maneira que você envolva o público, de maneira que ele fica assim cada vez... O que vem depois? O que vem depois? E acho que isso sempre foi um frisson que a gente conseguiu passar. Então, tem ópera, tem flamenco no piano, tem releituras de samba, de MPB, com jazz. E acho que vai ser um show bem bacana. A gente já está fazendo o segundo, então já estamos colocando mais músicas. E eu queria muito que vocês vissem amanhã, já, né? Sexta-feira, sábado. Amanhã, mas conhecido como sábado, né? Como sábado. Ah, é, perdão. Sábado, dia 13, lá no Mandarim, às 20 horas. Onde é que fica o Mandarim? Fica lá no Jockey. Ele é daquele complexo do Jockey, um pouquinho antes da entrada principal. Aquele nome da rua, que eu esqueci. Mas é bem em frente à praça. E é isso, gente. É um show. Fala no teu repertório. O que você vai apresentar? Então, como eu falei assim, eu canto um pouco da ópera, que eu trago... Eu faço uma releitura do Conté Partirô, por exemplo, que é uma música que o André Bocelli gravou, ficou mais conhecida. Então, eu faço uma releitura nela com um outro tipo de arranjo. Eu queria que vocês vissem ao vivo. Eu canto a Carmen, que a Carmen sempre foi uma ópera para a minha voz. Então, eu canto um pedacinho da Carmen. Eu sou apaixonado pela música e sempre peço para você cantar, como vou pedir agora, né? Ih, meu Deus do céu. É bom que eu já estou com a voz aquecida. Não é? E com o calor no estúdio, melhor ainda. Está ótimo. Estou saindo agora do ensaio aqui do Teatro Municipal, que a gente está montando lá a ópera. Inclusive, é a Carmen a ópera? Não, lá vai ser o Elixir do Amor. É o Elixir do Amor. Muito fofa. A ópera está linda. Está toda bonitinha, com figurino. Dia 19. Semana que vem já, né, gente? Então, ainda tem alguns ingressos. Lá vocês podem ver no Instagram do Teatro Municipal, a venda. E vale a pena. Então, já estou aquecidíssima. A gente ensaia lá sempre na parte da manhã. Então, já está no lugar. E o repertório, então, é esse. É bem eclético e a gente mistura muito jazz também. Então, eu vou estar tocando e cantando. E eu tenho o baixista e o baterista me acompanhando. Então, canta um trechinho aí. Já que você anunciou, falou, está aquecido. Manda ver aí. O pessoal está pedindo aqui. Pede para ela cantar. Pede para ela cantar. Então, canta aí. Com vocês, Clarice Prieto e Carmen de Bizet. O pessoal está pedindo aqui. Maravilha. Maravilha. Quem sabe faz ao vivo. Ouviu isso, Henrique? Ouviu? Fala aí, Henrique. Ouviu muito bom. Maravilhoso. Não estou ouvindo você. Maravilhoso. Muito bom. É, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Cara, eu assisti ela fazendo há 30 anos atrás. Ela pequenininha, claro. Novinha. Não pequenininha, não. Pequenininha nunca foi. Mas novinha. E ela já cantava isso, velho. E é engraçado como é que o destino segue a gente. Eu era moleque, tinha uns 14, 15 anos. A gente fazia trabalho em grupo de colégio, né? Reunia três, quatro, cinco, ia para a casa de alguém. E essa amiga minha que a gente tinha para a casa dela lá no Meia, o pai dela era a única pessoa no mundo que eu conhecia naquela época que gostava de ópera. E ele botava, na época, disco. Não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe o que é um disco na vitrola. E ele botava esse disco na vitrola e ficava ouvindo isso enquanto a gente estudava. Eu achava o porre. Eu odiava aquela porra na vitrola. Eu falava, Cláudio, pelo amor de Deus. Eu falava, papai gosta de ópera, adora a Carmen. Porra, aí 30 anos depois aparece Clarice Prieto lá, porra, cantando lindamente, fazendo sapateado, dançando com castanhola maravilhosa. Eu falei, caraca, porra, isso é porque a língua, como é que ele fala? A língua é o chicote do rabo, né? A vovó falava isso. E foi, falava mal do outro e queria ouvir. E aparece Clarice Prieto e hoje a gente fazendo trabalho juntos. E sempre gostando muito do trabalho dela. Ela hoje lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro fazendo trabalhos lindos. Inclusive o show amanhã tem participação especial do Vladimir Cabanas, parceiro. O cantor que trabalha comigo já há bastante tempo, amigo dela. Enfim, eu acho que quem quiser assistir um bom show, inclusive eu estou divulgando, os melhores shows do final de semana, desse final de semana, são esses dois. Hoje eu tenho um show em homenagem ao Timaya, com o André, e amanhã é ela, porque, porra, vai dizer o quê? Tudo bem que tem Lulu Santos, mas, porra, vai estar lotado, porra, lá na barra, até ir pra barra pra ver Lulu Santos. Vai cantar as mesmas músicas de sempre. A gente já sai de casa sabendo que ele vai cantar. Ah, mas eu adoro Lulu Santos. Porra, vê no rádio, cara, bota um CD, um DVD, vai ver até umas pernas, até, porra, lotada, aquela porra do qual de texto. Então vai ver Clarice Brieto, que é novidade, você nunca ouviu falar, e com certeza ela vai arrasar. E você, Adir, me fala um pouco, você que é autor do espetáculo aos sábados. Primeiro que é aos sábados, mas o espetáculo se passa sábado e domingo, lá no Fashion Home. Me conta um pouco a história disso, como é que você chegou a esse texto. Claro que eu sei do que se trata, mas quem está me ouvindo certamente não sabe, ele precisa saber pra se interessar em te assistir. No outro dia, batendo papo aqui com o colega, ah, Jô, mas eu te mandei um material. Eu falei, porra, mandou pra mim, mas não mandou pro ouvinte. Então não adianta você mandar um material para mim, quanto apresentador. Eu já até assisto o espetáculo antecipadamente, muitas vezes. Mas quem tem que se interessar pelo trabalho não sou eu, é quem está do outro lado da latinha assistindo a gente. Então fala pra gente do que se trata aos sábados. Bom, João, antes de falar da peça, primeiro agradecer o convite, né? Estou muito feliz em estar aqui na Rádio Pop Rio, 98.7 FM. Isso muito me emociona, eu vou falar porque a peça fala também sobre um programa de rádio. É, dá o boa tarde também para os ouvintes da rádio. E dizer da minha alegria e da minha emoção eu assisti aqui pessoalmente Clarice Preto. De arrepiar, né? Não é? Nossa senhora, de arrepiar. Ô louco. Enfim, a minha história com o teatro é como espectador, né? Eu não tenho uma carreira nas artes tão longeva quanto a Clarice. Mas eu sempre fui um espectador de teatro, um apaixonado por teatro. Eu entrei pela primeira vez num teatro aos 14 anos e ali eu tomei um susto ali, sabe? Eu vi um local que me tocava muito e eu sempre acreditei no teatro como uma força, né? Para transformar as pessoas, mudar uma sociedade. Então eu sempre fui ao teatro, sempre assisti muitas peças, levei meus filhos desde cedo ao teatro. E eu, quando eu era um estudante, eu era um bom aluno de português, fazia algumas redações, assim, que faziam sucesso, né? Enfim. Mas nunca escrevi nada relevante, muito menos uma peça de teatro. Mas tinha esse sonho, né? Quando eu estava lá com meus 45 anos, eu trabalhava numa escola e eu comecei a produzir tudo de uma maneira bem... Nada profissional, né? Produzir alguns festivais de teatro, festivais de música. E eu comecei a escrever algumas sketches de teatro, né? Mais voltadas para o humor. E quando havia apresentação nos festivais, eu via que os meus textos, textos pequenos, sketches, né? Faziam sucesso, as pessoas riam, as pessoas se emocionavam e tal. Mas aquilo também ficou lá atrás e eu sempre tive essa vontade de me arriscar a escrever uma peça de teatro. Mas não tinha o tempo necessário. Eu tenho uma escola, né? Uma escola de educação infantil lá na freguesia, cujo nome é o nome de uma peça de teatro, Ensina-me a Viver. Eu coloquei o nome da minha escola por causa dessa peça, que me tocou muito, né? Não sei se vocês já viram Ensina-me a Viver, né? A qual? A escola? Não, a peça. A peça, não. O Glória Menezes. Ah, sim, sim. O Inhete Morrino lá atrás. Com o Diogo Villela lá atrás. Sim, na verdade é um filme que foi adaptado para a peça e teve com o Inhete Morrino e o Diogo Villela lá atrás. Eu era um adolescente quando eu assisti. Meu pai me contava dessa peça. E teve recentemente agora com o Arlindo Lopes e a Glória Menezes. Glória Menezes. E eu coloquei o nome da minha escola, Ensina-me a Viver, porque tem tudo a ver com a nossa proposta lá. Bom, mas enfim, aí quando chegou a pandemia em 2020, chegou em março de 2020, a minha escola fechou, não foi isso? A gente ficou em casa, todo mundo trancado dentro de casa. Eu falei, bom, agora eu tenho tempo para realizar esse sonho. Mas eu não sabia de maneira nenhuma que isso daria certo, né? Eu falei, eu vou me aventurar, né? E aí pensei sobre o que escrever e me veio a ideia de escrever sobre a história da minha mãe, porque naquela altura a minha mãe já estava no seu 16º ano convivendo com os efeitos degenerativos da doença de Alzheimer. E eu achei que a vida da minha mãe se encaixava numa peça de ato, porque a vida da minha mãe foi muito faseada. Ela teve três fases bem distintas, né? E nós que somos daquela época, lá atrás, né? A gente sabe que antigamente muitas peças tinham dois, três atos, né? Então me veio a cabeça de criar uma peça com três atos com as fases da vida da minha mãe, né? Inicialmente pensei em deixar alguma coisa escrita para os netos da minha mãe. Minha mãe tem nove netos, né? Para que eles conhecessem a história da avó. É uma história de uma mulher muito simples, muito batalhadora, uma trajetória de vida bem interessante. Mas eu queria, a princípio, deixar alguma coisa para eles. E nos meus melhores sonhos, pensado em um dia encenar a peça, né? E aí eu mergulhei nesse processo durante quatro meses em casa, né? Eu gosto de correr, então eu criava muito durante a corrida. Depois eu chegava em casa e anotava as ideias e fui montando a peça, né? De uma forma nada convencional, eu acredito, né? Eu não sou um dramaturgo formado, enfim. E eu comecei, então, quando a peça estava terminada, eu comecei a mostrar para amigos, para familiares. E eu via que o retorno era muito grande, assim, em termos afetivos. As pessoas se emocionavam muito, me deram um retorno muito bacana. E eu pensava comigo, não, mas são meus familiares, são meus amigos, né? Eles não vão dizer para mim que não gostaram, né? E alguns conheceram a minha mãe. E a isso eu fui, fiquei orgulhoso com os elogios, mas não fiquei tão, não criei tanta expectativa. E aí apareceu um concurso de dramaturgia de âmbito nacional. Ele se chama Concurso de Dramaturgia Nacional Flávio Migliatti. Apareceu para mim no meu Facebook e eu resolvi me inscrever. Eu sabia que eram mais de 120 concorrentes espalhados por todo o Brasil. E eu me inscrevi e pensei comigo, não, eu não tenho chance, né? Mas eu vou me inscrever, não tenho nada a perder. E aí eu fui premiado. Em 2021 saiu o resultado do concurso. Eu fui premiado. No edital do concurso previa o lançamento do livro com os textos vencedores. Então, em 2022, foi lançado o livro Rio Bonito, com os três textos premiados, né? Dentre os 120 e tantos do Brasil todo. E houve uma noite de autófono lá no Teatro Solar, lá com o Léo Franco. Léo Franco. Isso, ele abriu para... Isso, ele é um dos... Tive a semana passada lá no mistério que esteve lá. Exatamente. Três meses, três dias, três dias. É, o Teatro Solar é um parceiro da produtora que lançou o concurso. E aí isso me deu muita força, assim, porque aí eu passei a ter um aval da classe teatral, da classe artística, né? Aí me deu muita força para querer encenar a peça, né? Porque o sonho de quem escreve uma peça é encenar, né? Não é virar um livro. Eu adorei o livro que foi lançado, mas a gente quer ver os personagens, né? Em cena e tudo. E aí eu comecei a minha batalha para encenar a peça. Como eu não sou uma pessoa conhecida em teatro, né? Não tenho uma história no teatro, muito difícil a gente conseguir patrocínio, enfim, né? E eu, então, resolvi... Mas para quem é conhecido também é difícil. É difícil, ainda mais para quem não é, né? Você não tem regras assim. Para quem não é, então as pessoas nem ouvem. As pessoas me respondiam muito assim. Ah, maravilhoso, adorei. Poxa, ganhei um prêmio. Que livro bacana. Eu gostei da peça. Manda um e-mail para mim que a gente vai ver. Aí mandava um e-mail e a resposta nunca vinha. E aí eu decidi, então, que eu ia bancar a minha peça. Então eu usei recursos próprios. Gosto dessa parte. É, eu usei meus recursos, né? Uma peça é muito cara, vocês sabem, né? E eu não queria economizar em nada para fazer uma peça. Deixa eu fazer só um corte para apresentar. Claro. Eles dois que chegaram. Chegou aqui o ator e diretor Maurício Silveira, da comédia Eu Matei Nessa Rodrigues, encartando Tchau da Barra, não é isso? Exatamente. Já anunciei. Seja bem-vindo. Que bom que você chegou. E a Rose, minha querida. Rose Scalco, que está em cartaz no espetáculo. Está no elenco da comédia Loucas de Copacabana. Onde é que vai estar esse final de semana? As Loucas de Copacabana. Primeiro, João, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você e honrada pelo convite. As Loucas de Copacabana, vamos estar agora no dia 13 e 14, que seria amanhã, sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Eduardo Kraschert, né? Mãe Niterói, isso. E aí depois, no sábado e domingo que vem, no Bangu Shopping, Teatro Bangu Shopping, 20 e 21, né? Daí horários alternados. 19 horas no sábado e domingo às 18 horas. Legal. Passa o teu microfone que chegou também o Gustavo Klein. Que prazer te receber aqui, Gustavo. Oi, João. Porra, cara, eu fui assistir o espetáculo do Gustavo no domingo. Porra, mas a gente ri do início ao fim. E assim, é claro que ninguém é obrigado a conhecer tudo, né? E assim, ele fala de um personagem que não foi muito conhecido, né? Não é uma Carmen Miranda que você fala às pessoas. E assim, ele já começa o espetáculo entendendo isso. Então, você percebe que não tem problema nenhum você não saber quem foi aquele personagem, porque ele explica quem foi, enfim. Ao mesmo tempo que os desavisados podem achar que é muito didático, mas não, ele é esclarecedor. Você que nunca ouviu falar nele, olha quem é. Aí passa em vídeo, ele fala. Boa tarde, que bom te receber. Boa tarde, João. Obrigado por ter um vídeo. Imagina, cara. Você é um gênio. Pô, a gente conhecia também. O espetáculo é ótimo. Cercado de gente boa, gente talentosa. Vamos falar. Vamos falar. Aí agora, voltando pra você. Fala da história do teu... Sim. Aos sábados. Pra dar uma resumida. Tem bombonzinho pra vocês aí? Fica à vontade. Eu resolvi produzir a peça, me cerquei de pessoas de teatro, né? E fui contratando, montei uma equipe muito boa, graças a Deus. Nedira é minha amiga, muito antes de pensar em teatro. Nedira é minha amiga de quadra de basquete, né? As nossas filhas jogam basquete desde pequenininha. Conheci a Nedira sem saber que ela era uma atriz, né? E aí a Nedira, desde cedo, a gente trouxe ela pro projeto, né? Na verdade, eu escrevi a personagem já pensando nela. E aí a gente teve, ano passado, a nossa estreia em abril, lá no Teatro Natalha Tímbica, lá na Barra. Tivemos uma temporada lá. Depois seguimos pro Sesi Firjan. Fomos pro Teatro dos Quatro. Fizemos uma apresentação lá, no Teatro dos Quatro, na Gávea. E depois no Norte Shopping, lá no Miguel Falabella. Isso ano passado. Esse ano eu consegui, então, escrever a peça no Ministério da Cultura. Tive o aval lá do Ministério da Cultura pra captar recursos pela Lei Rouanet. E eu consegui, num período de dez dias, entre Natal e Ano Novo, do ano passado, captar a verba necessária pra ter uma segunda temporada, só com amigos. Eu não tenho nenhuma empresa com a gente. Só amigos meus, da vida inteira. Bom ter amigos, né? É. Mas você sabe que no passado, já te cortando, eu comecei a ir a teatro em 83, 84, e o formato de algumas produções era dessa forma. As pessoas, os produtores, convocavam os amigos, cada um entrava com valor. Aquilo ali era revertido em forma de um percentual da bilheteria, não sei se é o teu caso, mas era a maneira que se encontrava de se fazer. E eu, pelo menos na época, me lembro de duas ou três ou quatro produções que foram montadas dessa forma, que eram amigos que se juntavam, amigos normalmente atores de televisão, bem-sucedidos, que ajudavam o cara que estava começando, davam uma grana. Era mais ou menos como o investidor do espetáculo. E, claro, tinha aquele mecenas que arrumava, bem como aquela história do Mel Brooks, dos produtores, que tinha aquelas madames da sociedade que bancavam para querer aparecer lá nos créditos. Mas aí é uma outra história. Mas essa coisa dos amigos, eu lembro bem que nos anos 80, várias produções foram levadas dessa forma. Hoje eu não conheço um amigo que queira comprar um ingresso, velho. Eles querem convite. Eles querem convite, né? Se a gente for contar com ele para dar 50, mangos... João, eu tive 41 doadores, 41 amigos de Vinibeira, 41 que eu consegui mobilizar. Pessoas já tinham assistido a peça e gostaram. E, pela lei Rouanet, é muito simples, né? As pessoas acham que só empresas que podem financiar um espetáculo. Pessoas físicas podem também. E é muito simples. A pessoa doa até 6% do que ela arrecada de... Já paga de imposto de renda, perdão. E depois ela debita do imposto de renda, né? Declaração do ano seguinte. Então, assim que a gente está conseguindo fazer a nossa segunda temporada desse ano. Porra, assim, eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu já tinha nos convidado há mais tempo. Porque, assim, eu acho... Assim, no domingo eu conversei com o produtor dele, né? O Marcelo Aula, que é um camarada também, conheci ele há muito tempo, crítico de teatro. Gente de teatro, né? E ele falando da dificuldade de se manter em cartaz, de levar para São Paulo, de movimentar. E aí você me traz essa... Eu acho que é um pouco a história de todo mundo aqui, né? Da Rose, sua... Enfim, é a minha história de teatro, da dificuldade de se conseguir. E quando você me diz... Pô, 41... Você conseguiu sensibilizar. 41 amigos, cara... Pô, você tem amigo pra cacete. Eu não tenho um, velho. Graças a Deus. Você tem um amigo assim, Clarice? Um dos artísticos. Oi? E eu queria até falar que a obra que eu fiz, que eu montei lá no Teatro Municipal de Literói, foi um pouco assim. Só que era o marido que pagava. Ah, sim, mas aí é o pai trocinho, o maio trocinho. O triplo do que a gente conseguiu na bilheteria, e eu consegui pegar todos os cantores principais, o balé e o coro estavam ali no exercício, né? Porque eram 100 pessoas no palco. Foi uma coisa assim que tomou a proporção. E até hoje a galera fica falando, porque vamos fazer de novo. Falei, cara, não é assim, não. Mas é importante a gente falar sempre da dificuldade que é. E, por exemplo, ele está em um espetáculo solo. Mas quantas pessoas estão envolvidas ali? Ontem eu estava conversando sobre isso. Aí você tem o operador do som, luz, o de vídeo, porque tem os... Isso aí são três. Pianista, a participação da Regine. Mais uma pessoa ficar lá atrás me ajudando. Seis. Mais um, a Willi e eu somos pelo menos oito, né? Oito. E o diretor, né? E o diretor. E o diretor. E tem um autor. É. Vão dez. Dez. E foram os que vocês esqueceram. E o figurinista. Isso. Que é o Tovar. Mas é porque pelo menos o texto... Peraí, peraí, peraí. Estão me avisando o quê? O que é? Break. Um break. Ah, o break, é o break. Vamos faturar. Falou em dinheiro, vamos faturar. Manda aí, manda o comercial aí da rádio. Eu preciso ouvir. Se eu não ouvir, não tem nada. Bota para ouvir aqui, Henrique, por favor. Você está na rádio. O jeito jovem de fazer rádio. Daqui a pouco, vem ligar mais músicas para você. Alô, amigos. Quem fala aqui é Luiz de Bonilo Tovias. Eu quero convidá-los para ouvir o Baú da Funjó. Aqui na 98,7 FM. É um programa com arte, muito entretenimento. Porque o baú é meu, o baú é seu, o baú é nosso. Aqui. O jeito jovem de fazer rádio. Bar Cariocando. O jeito carioca de ser no catete. Oi, eu, Lady Labonde, também estou aqui. 98,7. Em Frequência Livre. Com muita música, diversão, informação, entrevista, debate, prêmios, dicas. Sua participação em tempo integral. Frequência Livre. Não perca. Não perca. Não perca. Rir. O mesmo é colégio moderno de corpo inteiro. O primeiro colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer. Olha aí, vem o dia de amanhã. Pinheiro Guimarães. Pinheiro Guimarães. Pinheiro Guimarães. Colégio de corpo e alma. Pinheiro Guimarães. Pinheiro Guimarães. Pinheiro Guimarães. Colégio de corpo e alma. Pinheiro Guimarães. Colégio de corpo e alma. Rosteo República. Hospedagem temática no catete. Amigos em Cristo, resgatando vidas. A ONG Amigos em Cristo trabalha com a recuperação de dependentes químicos, restaurando famílias destruídas pelo uso de drogas e álcool. A ONG Amigos em Cristo pode fazer muito mais se tiver a sua ajuda. Querendo nos ajudar, ligue 24-988-330621. Fale com o Júlio César ou faça a sua doação pelo Banco Itaú Agência 8062. Conta corrente 160596. Nosso CNPJ 17738052-000162. ZYU 240. Rádio Pop Rio. Não mate bobeira, ouça a sua rádio comunitária. Rádio Rios. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br barra doe sangue. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Programa Toninho. Bondade está no ar. Eu estou no ar aqui na Pop Rio FM 98.7. Do bairro do Catete para o mundo. Todo sábado e domingo, das 10 às 11 da manhã. Com carinho, amor e amizade. Música, alegria, informação, entrevistas e a sua participação no ar comigo. Toninho Bondade. Toninho Bondade está no bar. Voltando aqui, diretamente dos estúdios da rádio Pop Rio FM do Catete para o Mundo. Voltando aqui, Adir, vamos falar um pouquinho mais sobre você e o teu espetáculo. Aí você estreou pela quarta vez. Não, não. A gente teve, então, quatro teatros ano passado, né? E agora estamos pela quinta vez. Quinta vez. Esse ano já com patrocínio. Ajuda dos amigos. Ajuda dos amigos. Você falou da quantidade de gente envolvida no espetáculo, né? No espetáculo são 36 pessoas. Você vê, né? 36 pessoas. Dentre figurinista, cenógrafo, diretor. Enfim, 36 pessoas. É porque quando você sai de casa, são quantos atores? São três atores e duas surpresas no final. São cinco atores. Mas, no caso do Gustavo, você só vê ele e o pianista em cima. E aí, quando você começa a fazer conta, tem que dar as cabeças mamando aquela bilheteria ali, quando tem bilheteria também. Então, tudo é muito difícil. O teu espetáculo, por exemplo, são quantas pessoas? São 14 no elenco, fora operadores, figurinistas, cenário. Fora a dona do teatro, que é a principal. A dona do teatro é a principal, né? Que fica com a melhor parte. Melhor e maior, né? Melhor e maior. E é uma doideira, cara. E vocês? Vocês são quatro, né? Eu, Najara Tureta, né? Uma honra estar ali com ela. Direção de Pia Manfrone. Não, mas em cena. Em cena, só. Na Jara, eu já ia falar, porque você está ansioso. Na Jara Tureta. Não, você falou da diretora. A diretora está fora, é outra lista. É, mas são cabeças, né? Na Jara Tureta, Danton Lisboa, eu e Nil Neves agora, né? Ah, e o Guilherme Del Rio, claro, fazendo Efigênio, que está arrasando. O Del Rio faz o personagem que o Bem-vindo fez na época, não é isso? É, ele faz o Efigênio. O personagem. Está arrasando ali. Então, cinco com mais um monte de gente ganhando. Quer dizer, é tudo muito grande, é tudo muito... Eu não digo nem a palavra difícil, mas é tudo muito maior do que se aparenta para quem senta na plateia e assiste o espetáculo. E é um pouco isso que você falou. Se você não tem amigo, né? Eu, a semana retrasada, fiz um show no Beco das Garrafas, de uma cantora, me contratou e tal. E aí ela vai para as redes sociais. Porra, eu faço isso há trinta anos, cara, e eu não tenho papas na língua, a Rosa sabe disso. E aí começa, né? Ah, sucesso. Porra, sucesso. Porra, que Deus te dê o mundo nos céus. Cara, se você quer desejar sucesso para alguém, compra ingresso, velho. Porra, cinquenta contas, quarenta contas, faz como esse teu quarenta e um amigos. Isso é desejar sucesso. Ficar na rede social. Porra, sucesso. Porra, e aí? O sucesso é inerente da venda do ingresso. Quer ajudar? Ah, mas eu não vou poder ir porque sábado eu vou almoçar com a minha neta. Porra, paga trinta reais. Ainda vai ficar um mano em cartaz, um mês, escolhe um dia. Não pode ir de qualquer maneira. Dá o ingresso para a tua vizinha, para a empregada. Deixa com o produtor, com o teu amigo. Porra, ficar jogando sucesso, 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 sucesso. Sei lá. Aí eu falei isso no grupo de zap. Aí eu digo, porra, João. É a maneira do meu sentimento, cara. Amanhã eu estou com um show. Amanhã eu estou com um show, semana que vem tem mais dois, fiz mais dois. Semana passada tem estreia, duas estreias em maio, tem estreia em junho. Cacete, eu vivo disso. Minhas contas são pagas com isso. Então, você só me dizer sucesso, minha conta vai continuar ficando zerada. Ou a gente consegue os 41 amigos, né? Ou você, porra, só sucesso, só sucesso. Porra, entera aí. Meu PIX é esse. Bota trinta contas aí que já garante o ingresso. Você assiste quando você quiser. Dá para quem você quiser. E não precisa nem me desejar sucesso. Compre o ingresso e não precisa me desejar sucesso. Mas não. O que a gente mais vê por aí... Porra, você fala que vai estrear no local tal e todo mundo... Sucesso, sucesso, sucesso. 1% vai te prestigiar, o resto fica... E aí tem gente que nem sucesso te dá, te dá só uma curtida. Quer dizer, nem sucesso o cara... E o cara é teu amigo próximo. Eu, no outro dia, estava conversando com um colega. A gente vai fazer show com ele, estava explicando como é que as coisas funcionavam e tal. Aí eu falei, porra, João, eu tenho amigos da época do futebol. Ninguém nunca me prestigiou. Eu falei, cara, se eu for pensar nisso, em quanta gente que eu conheço em 57 anos, que nunca foi nos meus shows, porra, eu não vou falar com mais ninguém, velho. Porra, eu tenho um Facebook com 5 mil pessoas e uma página com 94 mil. Eu tenho, porra, eu sou organizador dos encontros anuais de amigos que se formaram em 94, 95... Aliás, 94 não. Em 84, 85. Fiz encontros com 200, 250 pessoas. Se a gente imaginar que dessas 200 pessoas, 2 ou 3 já foram 1 ou 2 vezes, e todos os outros nunca apareceram, porra, eu vou arrumar uma encrenca. Para o resto da vida, eu vou ter que fazer análise, porque, porra, como é que eu vou explicar para a minha cabeça que as pessoas se encontram num dia no final do ano e não são capazes de ir em um espetáculo meu, porra, um ano inteiro, entendeu? Aí eu tenho que entender que, porra, é da vida, ninguém é obrigado. Porra, o cara é médico, eu nunca fui nele como médico. O cara é dentista, eu nunca fui nele como dentista. O cara é dono da loja de pastel, não sei onde, eu nunca fui na loja de pastel dele. O outro é dono. Então, você tem que olhar para o lado e ver que, realmente, cada um faz uma coisa diferente e você também não se sente obrigada a prestigiar o cara. Mas isso é uma autodefesa minha. Eu queria ter teus 41 amigos. Gostei? Não queria, Gustavo? Porra, 41 amigos, cara? Mas eu tenho bem mais amigos que também alguns não participaram. Porra, mas eu não tenho 41, mas eu não tenho 41. Mas o teatro, particularmente, ele carrega uma questão também, né? Eu fico pensando no meu círculo de amigos e familiares, quem é frequentador assíduo de teatro? Também é uma maneira boa de ver. É muito pouco, eu conto aqui. No meu condomínio, porra, eu moro num condomínio com cê e não vão. E nem sabem o que é. Não sabem o que é, acham que é caro. Acham que é caro. O meu espetáculo tem um preço popular de 30 reais. Pô, 30 reais é caro? É mais caro o estacionamento do shopping do que a entrada do teatro. Mas tem isso, né? Eu moro num condomínio com seis blocos. Em frente ao meu condomínio tem um churrasquinho que é a minha cozinha. Porra, todo dia eu tô lá no churrasquinho. E aí eu come. Porra, churrasquinho é uma coisa que você come, porque, porra, né? Pra economizar na cozinha, porra, sair, pegar um ar e tal. Porra, eu nunca vejo ninguém dos seis blocos, cara. Ninguém desce pra comer churrasquinho. Talvez eu seja o cara mais assíduo dali. Porra, tu imagina, um cara que não sai, pra não gastar oito conto num churrasquinho, ele vai sair dali pra ir aonde eu estiver fazendo o show e gastar 30, 40 reais só no show, mais o transporte, mais a água. Porra, não vai, velho. O nego não gasta oito num churrasquinho na porta de casa, ele vai sair pra assistir o show. Não tem cultura pra isso. E não é você culpar as pessoas, é você entender que essas pessoas, muitas vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, mas muitas vezes eu vou ao teatro e vou sempre, muitas vezes até achando que não vou gostar e acabo me surpreendendo, e muitas vezes eu vou achando que vou gostar muito e acabo me surpreendendo de forma negativa, mas eu fico pensando, porra, o que me fez sair de casa pra eu vir aqui? É o ator, é o diretor, é o teatro, é o tempo livre, tempo livre nunca, porque eu nunca tenho tempo livre. E eu fico pensando nisso, entendeu? Claro que muitas vezes eu vou como convidado, por ele motivos, mas porra, o que me faz? Porque mesmo você sendo convidado, você tem o metrô, tem o Uber, tem o lanche, tem a água, tem um monte de coisa, então de graça você nunca vai. Mesmo você como convidado, você tem custos pra chegar até lá. E aí eu fico me perguntando, eu acho que é o barato de você ver aquilo ali acontecer na tua frente. E você pega o de surpresa muitas vezes, entendeu? Eu acho que o grande barato do teatro é ele te surpreender. Eu acho que é um pouco isso. E você, cara? Foi você que matou o Nelson Rodrigues? Olha aí, pra saber quem matou o Nelson Rodrigues, tem que ir lá no Cine Teatro, lá no Shopping Barra Ponte, todas as sextas de abril, às 21 horas. Mas é uma peça muito legal, é muito divertida. Ela é bem crítica, apesar de ser uma comédia, ela é bem crítica porque o Aloysio, o personagem principal, ele é um escritor, é um dramaturgo desconhecido, falido, nunca conseguiu encenar uma obra, nunca conseguiu publicar... Qualquer coincidência é mera semelhança. Nunca conseguiu publicar um livro dele. E um dia ele sai pra dirigir, pra esparecer a cabeça, porque ele tá vivendo vários problemas na vida, e ele vê um corpo morto no chão. E ele freia o carro pra tentar ajudar, quer dizer, não sabia se ele tava morto, mas pra tentar ajudar. E na hora que ele desce do carro, a polícia chega, e ele passa a ser o maior suspeito desse atropelamento. E esse atropelamento é o Nelson Rodrigues, que foi atropelado. Então, durante o espetáculo, existe muita crítica. Porque a polícia, a imprensa, eles querem imputar esse crime ao Aloysio pra resolver logo, pra ficar bem com os políticos, pra ficar bem com a sociedade, pro delegado resolver o melhor crime da vida dele, de se tornar um delegado mais famoso. E o jornalista também, se ele conseguir... Ele vai conseguir matérias, isso vai também fazê-lo crescer na profissão como jornalista. E eles fazem essa proposta ao Aloysio, pra ele assumir o assassinato, o atropelamento. E ele assumindo o atropelamento, ele passará a ter coluna no jornal, a coluna do assassino de Nelson Rodrigues, peças encenadas, livros publicados. E gira em torno disso, se o Aloysio vai aceitar ou não essa proposta. Então, é uma crítica também ao momento de até que ponto vale, até onde você vai pra alcançar a fama. O que te compra pra você alcançar a fama? Será que você se venderia pra isso? Ou não se venderia? Então, a história é em cima disso. Eu não posso falar mais, senão vou dar o spoiler total da peça. Então, a brincadeira é em cima disso. Isso é até onde vale e o que é possível fazer pra alcançar a fama, né? De forma honesta ou desonesta. E tem até uma fala aqui do texto que é muito legal, que ele fala assim, o jornalista fala, poxa, ninguém tá preocupado com a arte que você tá fazendo, mas sim com quem está fazendo, né? E quem eles querem que façam, né? Então, tem essa crítica bem legal. E pra reforçar, toda sexta-feira, Barra Ponte, Cine Teatro, 21 horas. Texto da Luísa Vilar e a direção é minha. Eu também estou no elenco. Legal. Quando eu li a respeito, eu vi isso numa postagem de um colega nosso, o Henrique. Dizia Henrique, foi ele que me chamou, que me deu o teu contato e tal. Primeiro que o título é bastante chamativo, né? Quem matou o Nelson Rodrigues. E me lembrou, cara, e não tem nada a ver, a cabeça é de maluco. Me lembrou um texto que foi montado há muito tempo atrás sobre a Bárbara Leodora, que era o Bárbara não Leodora. Eu não sei porquê que... Porra, né? E eu assistia num grupo de atores, conheço a Flávia Fafianes, que fazia a Bárbara, né? Que foi presa. E foi um grande sucesso na época. Foi encartado há bastante tempo. A própria Bárbara Leodora foi assistir, elogiou e tal. E me lembrou disso. Eu acho que... Que é um milagre, né? Que milagre, né? É, não, não. Ela elogiava. Ela elogiava também. Ela elogiava. Ela é bem divertida. Vocês assistiram esse espetáculo? Não assisti. Cara, é bem divertido, cara. E aí, quando eu vi o título, eu falei, caraca, quem matou o Nelson Rodrigues. E é um... E, claro, pelo que você fala, é um pouco o beijo no asfalto, né? Aquelas coisas do... Sim, tem, tem. Eu não assisti, pretendo assistir e tal. Mas me chamou a atenção nesse sentido, né? E eu tenho essa coisa do... Tá sempre querendo me encostar em alguma coisa, me basear em alguma coisa. Eu, por exemplo, fui fazer uma leitura terça-feira. Hoje que dia é hoje aqui? Quarta-feira. Quarta-feira eu fui fazer uma leitura com o Ernesto Piccolo, na casa dele. E aí, o sobrinho dele faz parte do teu espetáculo. Ele tem síndrome de Down. O Pedro. O Pedro, ele falou. Quer dizer, aí ele comentou alguma coisa, que ia lá assistir. Eu falei que a... O nome da atriz que vai estar com a gente? Nedira. Nedira ia estar aqui. Eu falei, ah, eu tenho que assistir. A Nedira e meu sobrinho estão lá e tal. Então, a gente vai se encostando nas pessoas, vai percebendo. E vai tentando trazer situações próximas, né? E aí, a primeira coisa que me chamou foi esse espetáculo de homenagem a... Aliás, não, homenagem não, né? Foi uma brincadeira em torno da Barbie Leodora. Sim, sim. E agora, você falando de Nelson Rodrigues, e eu sempre falo que, porra, montar Nelson Rodrigues nos dias de hoje, cara, porra, será que alguém ainda não assistiu? Alguém ainda quer assistir Nelson Rodrigues, cara? Então, na verdade, é uma... Ah, eu falo, Gustavo. É que eu falo tudo, velho. Eu sou dono do programa, eu falo. Porra, terça-feira. Eu sei, é bom pra caramba. Eu sei, eu assisti, eu achei legal. Agora, ela é protagonista, mas o espetáculo só melhora quando ele passa a ser o protagonista, né? Você assistiu, né? Não, não assistiu. É, você vai assistir, você vai ver o que eu tô falando. Olha o João, olha o João falando. Não, é verdade, ele tá com uma felicida, mas você só acorda, eu, pelo menos, só acordei, quando o ator, Telmo Fernandes, cresce no elenco. Entendeu? Aí você, caraca, é o Telmo. Porque, enquanto o espetáculo tá em cima dela, fica meio moribundo. Opinião minha, falo o que eu quero. E quem assistiu, concorda comigo, entendeu? Mas tá lá no Copacabana Palace. Sim, eu sou. É assim que você falou, quem montaria Nelson Rodrigues? Eu amo Nelson Rodrigues, né? Mas, por exemplo, hoje em dia... Tem mais loca, né? Exatamente. Sim, mas como profissional, eu só montaria ter esse Nelson Rodrigues com um patrocínio. Porque você sabe que não tem... Não tem um apelo tão grande hoje em dia e muito grande público, né? O que eu quero dizer, assim, eu assisti montagens maravilhosas em torno do texto do Nelson Rodrigues. A Bujan fez várias montagens do Nelson Rodrigues que são antológicas. Eu digo que, no dia de hoje, quem é que sai de casa pra assistir? Quem é que investiria pra fazer achando que vai dar algum retorno? O que eu quero dizer não é que eu não goste. Gosto de algumas coisas. Algumas eu acho incompreensíveis. Entendeu? E aí, porra, eu acho que o problema é sempre dele. Nunca é meu. Mas, a gente imaginar que vai ser sucesso é uma outra história. Claro, tá no Copacabana Palace, um dos melhores teatros do Rio de Janeiro, com uma equipe bacanerma. Já tá no segundo mês. Não sei como é que tá indo de público. Tomara que esteja bem. Fazeram sucesso. Fizeram sucesso em São Paulo. Montagem bacanerma. Mas eu não acredito que o grande público ainda queira assistir Nelson Rodrigues. por melhor que seja a montagem. Isso é uma opinião minha, assino embaixo. Mas isso é curioso porque... Fala no microfone. Isso é curioso porque se a gente pensa no mercado de Nova York, eles cansam de ter uma nova montagem de um bom e chamado desejo. Eu ia falar sobre isso. É remontagem dos musicais. É constante. Então, é uma coisa cultural. Os americanos têm muito isso. Reverenciar a própria cultura. Que é um pouco o que acabo fazendo no meu espetáculo Quem tem medo de jogar deu voga. Que é falar de uma figura que foi importante na nossa cultura. Que eles fazem muito. Quantas séries, quantos filmes têm resgatando a história de um cantor ou de um ator, de um cineasta, enfim. E remontar as peças. E uma nova montagem. Apesar de que em Nova York quem vai ao teatro mesmo é turista. Turista. Os americanos não vão. Mas eu acho que isso... Acho que tangência de novo que você estava falando antes de a gente não ter uma política de formação de plateia dançada pelo Estado, pelo governo. Quem gosta de teatro, gosta. Tem que ter falado isso. Eu te lanço uma pergunta. Fica na minha cabeça. Deve ter ficado no público também. O que motiva a gente a sair de casa? Pagar um Uber ou ir de carro? Gastar? E o que vai te entreter? Aquela transformação. Tanto o teatro, como a ópera, como o show. Você tem um roteiro. Você está fazendo uma história. Por que a pessoa está afim de... Hoje em dia, a pessoa talvez não queira muito ouvir essas histórias. Isso aqui também tem uma questão de você não estar muito afim de ser mexido com aquilo. Porque mexe. Mas é muito curioso. Agora, em janeiro, todas as peças estavam lotadas. A Fernanda estava em cartaz. Ela até falou sobre isso. Todos os teatros estão lotados. Eu acho que... Por quê? É porque é pós-pandemia. Quando ela fala... Desculpe de cortar. Quando ela fala de todos, o pensamento dela é só para a gávea. São três teatros. Quatro. Sendo que o Vanuti nunca está lotado. E você sabe que é verdade. João, eu estava lotando na Turma Ok e na Lapa. Não, mas aí... Eu sei, acredito, e é um tiro fora d'água. Ali é o tiro certo. O Tauro estava lotando com o musical dele, Sem Globais, na Rua, na Chuva, na Fazenda, na escadaria Cilaron. Pelo menos em janeiro. Eu estive lá no sábado. Eu estive lá no sábado assistindo um espetáculo que, inclusive, veio aqui falar com a gente sobre a menina que está fazendo a... Aquela... Von Stoffel, né? A Suzane. A Suzane. Estão lotados. Mas aquele lotado ali é o quê? 60 pessoas? É. Mas está lotado. A gente está falando de lotado. O que é lotado hoje em dia? Esse espetáculo, eu apostaria. Eu apostaria. Porque a divulgação que eles estão fazendo é muito bem colocada. Ele tem uma coisa de sensualidade na divulgação. Utilizando, obviamente, quando eu falo utilizando, entre aspas, porque a gente tem que tomar cuidado muito com o que a gente fala. Mas utilizando a quase nudez da menina, que faz o personagem principal. O jogo cênico do diretor, que eu não conhecia ele, conheci ele aqui, é muito interessante. Ele tem algumas alternativas de cena muito interessantes. Ele tem um casal de atores que fazem os pais dela e os pais dos meninos que ajudaram ela a matar os pais. Então, o jogo cênico, a leitura de cênico é bem interessante. E, assim, é um tema que eu acho que desperta interesse nas pessoas. Eu, pelo menos, acho. Talvez, e não falando mal de Nelson Rodrigues, mas eu acho que as pessoas talvez tivessem mais interesse em assistir esse tipo de espetáculo do que algo como Nelson Rodrigues. A princípio, muito distante do grande público. Quando você pega, por exemplo, Patrício Biso, que é o personagem do teu espetáculo. Eu tenho referência dele, assisti, comentei com você. Eu assisti ele no Rio de Janeiro. Eu assisti, quando ele veio fazer no Teatro da Praia, eu fui lá assistir. Conheci ele, muito pouco de televisão, mas ele já era um ícone. Agora, quem, como eu, lembra do Patrício Biso? Quem? Ele apresenta. Com quem eu fui, não sabia nada do Patrício Biso e aprendeu. Ontem, por exemplo, que eu falei que fui assistir ser artista. Sei da carreira, sei e respeito a carreira do Marcos Montenegro. Claro que ali ele cita espetáculos que ele não foi produtor, que ele não era nem nascido. Entendeu? Falar de espetáculo é gota d'água da Bibi, a gente ouviu falar, mas eu não tinha idade para assistir gota d'água da Bibi. A gente sabe que existiu, porque em algum momento alguém falou para a gente, aquilo ali entra para você, a minha gota d'água é com a Isabela Bicalho, maravilhosa. Mas a gente sabe, respeita que em algum momento o Bibi Ferreira fez gota d'água. Aí ele bota a imagem de Bibi Ferreira lá fazendo gota d'água, parece, para os mais desavisados, que porra, ele produziu gota d'água, ele produziu Navalha na Carne com Tônia Carreiro. A minha Navalha na Carne foi com a neta dela, a Luísa Thierry, que eu assisti no Glaucio Gil. Mas Tônia, porra, quando ela fez, eu não era nascido. Respeito, acho legal, mas eu acho que no vídeo, que é onde aparece o espetáculo, deveria aparecer, já que é uma homenagem a alguém, é como você pegar alguma coisa que Patrício Bisson não fez e falar que foi dele. Entendeu? Porra, entendeu? Ele não é. Eu acho que se está falando de um autor de teatro, aliás, um autor de teatro é um produtor de artistas, que ele não é nem produtor de teatro, pode ter feito dois ou três, mas eu entendo ele como um empresário de artista e bota um monte de peça que ele não participou ou ele pensa que o público é bobo ou ele quer que as pessoas passem a achar aquilo ali. Eu não sou bobo e tenho tempo de teatro para saber que aquilo ali não é dele. Claro que ele fala também até uma encarnada durante o espetáculo na Rosa Maria Murtinha, a Rosinha, inclusive, bem interessante, eu acho que a maior parte do humor do espetáculo está em cima da Rosa... Você assistiu, né? Da Rosa Maria Murtinha. Ela estava lá, inclusive. Estava lá, Natália Timber também, isso. Natália Timber. E eu acho que a parte mais engraçada ali é aquela, é a dela. E não pode ser que eu me engane, mas eu acho que ele participou ou foi produtor do espetáculo que ela fez sobre Chiquinha Gozaga. Todos os outros, eu não me lembro da participação dele enquanto produtor. Aí você colocar uma imagem de algo que você não produziu, sei lá, não sei. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes você coloca personagens distantes das pessoas e você tem que explicar a essa pessoa quem é, né? E é o que ele faz. É o que ele faz muito bem. Ele faz isso muito bem. Não, mas é... E assim, que bom que eu fui assistir, gostei e posso falar isso. Não adianta você falar de um personagem onde as pessoas... Porra, quem foi esse cara? Sai do teatro, porra, quem foi? Continuo não sabendo quem foi. Enquanto a Nelson Rodrigues, João, eu tenho uma visão diferente. Talvez porque eu seja a questão da arte, eu penso, eu valorizo tudo. Como você, você vai em vários espetáculos, até quando você vai e não gosta, a gente tira alguma coisa legal. sabendo que não vou gostar, mas eu quero saber o porquê que aquilo ali não vai me atingir. Exato. Então, a gente tem que ir, eu, pelo menos, sou amante da arte, o que eu puder despertar das pessoas para ir ao teatro, eu acho isso fantástico. Porque não existe essa cultura, como todos aqui colocaram, nossa, não existe esse apoio, agora um pouco mais, melhorando, mas a gente sabe das deficiências. E a gente vê, por exemplo, Nelson Rodrigues, para mim, para mim, tanto quanto o Maurício e vocês que gostam, eu sou apaixonada. Então, eu acho que ele está sempre atual, porque ele não só, ele fala do cotidiano e das questões muito psicológicas que todos nós vivemos. E aí, aquilo nunca cai de moda, nunca sai, por quê? Porque, se você for olhar pelo ângulo psicológico, está sempre atual. Todos, ele fala muito e falava o que todos queriam falar, como você faz bem e fala o que você quer, ele fazia isso no cotidiano e na vida particular das pessoas, uma época à frente do tempo dele e que até hoje é tentado camuflar isso. Então, eu penso que isso é um despertar ainda maior. Eu sou fã e iria em qualquer espetáculo do Nelson Rodrigues, mas somos do meio. Concordo com você plenamente, assina embaixo. O que eu quis dizer e talvez não tenham entendido, não é que eu não gosto de Nelson Rodrigues, eu acho que o público não suporta mais assistir Nelson Rodrigues. Talvez porque não queira ver essas coisas. Não, talvez já tenha sido tantas vezes montado que as pessoas... Agora, é assim, o teu vizinho já assistiu o nosso Rodrigues? O meu vizinho naquele condomínio lá com seis... Mas isso eu acho que nenhum sabe. Você monta as vezes montado, porque Carmen, eu falo de ópera há pouco tempo, até cantei aqui uma pessoa, você vai nessa, você gosta, vai ser montado diferente, vai ser cantora diferente, vai ter um outro, pode ser mais velha para o papel, aí vai ser uma coisa, se for muito novinha, é outra história. Muda completamente também. Então, eu ainda acho que as pessoas aqui não querem ouvir as histórias, elas não querem, sabe, se sensibilizar com aquilo. Então, a formação de plateia é o principal, é para a próxima geração. Nós, como artista, a gente não pode deixar morrer os gênios e os escravos. Não, 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 não. Exatamente. Que fizeram a arte chegar até aqui, porque hoje em dia a gente vê que existe uma arte muito superficial, ainda mais que vem das redes sociais, coisa e tal, ninguém é formado, ninguém estudou teatro, ninguém estudou artes cênicas, e tem um monte de influencer aí lotando teatro, mais do que... Isso, sim. E, poxa, nós não podemos esquecer a nossa origem, da mesma forma que nos Estados Unidos, como foi falado há pouco lá, eles homenageiam, eles dão valor à arte deles, à cultura deles. Eu acho que nós, aqui no Brasil, não podemos abandonar os nossos maiores, digamos assim. Eu sei que não temos o apoio, geralmente, do governo, vamos falar de política em geral, não tem... Apesar que agora, graças a Deus, voltaram os editais, voltaram a Ruanê, então agora as coisas estão melhores. Os teatros estavam fechados, nós mesmos, eu e a Rose, ficamos em cartaz esse ano, janeiro e fevereiro, lá no Glaucio e Rocha, e a peça... E o teatro estava fechado, há muito tempo, ficou fechado, agora reabriu, nós fizemos Pasolini lá, né? Ah, você fez Pasolini? Eu era o Pasolini. Ah, é? Eu assisti, gostei muito. Eu era Pasolini. Muito bem lembrado. Obrigado. E, assim, conheço o Francis há 40 anos, o Francis sempre conseguindo uma polêmica, né? Sempre. Se você pegar o currículo dele, porra, era sempre polêmica. Mas eu acho, para aproveitar esse grande, eu acho que a questão é como a gente torna isso atrativo para o público, que consome teatro. Porque se o seu vizinho não vai ver peça nenhuma, não adianta que não vai ser um Nelson Rodrigues, montado carentamente. Nem Cleópatra não vai. Entendeu? Então, um pouco que o Caio Godard faz ali no Quem Matou Meus Pais, é, quando você fala que tem uma sensualidade na divulgação do espetáculo, é porque ele pensa essa divulgação para ser um chamariz, um atrativo para aquele público. Sim, sim. E, enfim, os europeus também fazem. Quando eu falo culturalmente, assim, por que as pessoas saem de casa para lotar o Maracanã assistir jogo de futebol e não saem para a gente? Sem elotismo nenhum, né? É. É o gacho igual, é o metrô igual, é a comida igual, é... Mas porque, culturamente, a gente tem a cultura de louvar o futebol, tem que ir ao futebol, eu tenho que consumir futebol. E a gente não tem na nossa formação o incentivo de consumir teatro. Acho que o primeiro ponto é esse. E por isso que eu criei o espetáculo. Quando você fala que o Patrício Bisso não é tão famoso, não é tão conhecido, eu falo, cara, quando eu, é o que eu conto na peça, quando eu fui chamado para interpretar ele no filme da Hebe, eu falo, gente, o cara fez um monte de coisa, fez um monte de figurino, fez figurino do Beijo da Mulher-Aranha, um filme que foi nosso, que concorreu ao Oscar, e eu não sabia quem era. Não, a gente precisa relembrar, as pessoas precisam saber que esse cara fez, por mais que ele seja argentino, radicado no Brasil, e saber essa história. Mas com humor, que é para poder também, se não, ia ficar pedagógico. Obrigado, Gilberto Gavrons, que é o meu diretor maravilhoso. Maravilhoso. Mas é um pouco isso. Agora, eu acho que a palavra principal que foi dito até o momento é formação de plateia. Isso é um grande erro. E, assim, as pessoas confundem formação de plateia com grupos... Eu vou dar nome aos burros, né? Rocinha, do meu amigo, conheço todo mundo lá, sou amigo de turma, eu dou nome aos burros, porra, o programa é meu, foda-se, vai. Se quiser, bate na porta. Meu amigo, porra. Meu Deus. Aí tem o outro lá da outra ONG, tem não sei quem, a outra que vende ingresso na porta do teatro, que eu sei, porque já vi, me pediu, não sei quantos ingressos para me estrear do Belchior. É Cátia, porra. É Cátia, o sobrenome dela, eu não digo, porque eu esqueci. Nem merece ser lembrada. Mas eu falo porque eu botei o Deu na cara dela. É um absurdo uma produtora fazer isso. Uma produtora de teatro, uma atriz de teatro, uma diretora de teatro, pegar ingresso com outro produtor e vender. e vi isso fazendo com o meu Belchior e vi isso ela fazendo no Shopping da Gábia perto da bilheteria do, 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 caramba, do Clara Nunes. Entendeu? Eu, eu, eu conheci, cara, muito tempo atrás, eu ainda estava no Casa Grande, eu conheci um cara chamado Silvio Lacerda. Todo mundo tem dez problemas com Silvio Lacerda, mas um problema só eu não tive com ele e ele não fazia, ele não vendia ingressos. Quem veio depois dele e aprendeu com ele a fazer o que ele fazia, ele pegava a galera pobre lá no Morro do Fubá, na comunidade, não sei de onde, e botava no teatro. Hoje, ah não, vou dar 40 ingressos para a galera da Rocinha. Vai todo mundo, menos galera da Rocinha, porque a ONG só tem o None, Rocinha. Ocemar, aquele abraço, Ocemar Santos, meu querido amigo lá da cabeça, mas ele sabe que dali 90% não é da Rocinha. E os 10% que são da Rocinha, moradores da Rocinha, não vão ao teatro. Sabe como é que a gente aprende isso? Ficando na porta e vendo como é que as pessoas chegam. O pessoal da Rocinha não deixa carro no Shopping Leblon, não chega de Uber, não chega de táxi, entendeu? Não chega com... Aí você vai falar, porra, aí ele fala comigo, alô, Ocemar, aquele abraço. Porra, João, eu tenho olho azul, me visto bem, mano na Rocinha. Você é a exceção. Porra, João, mas isso é preconceito, não é nada de preconceito, é olhar, é a gente ver. E não tô aqui pra defender ninguém, mas na época do Silvio Lacerda, que eu acho que muitos de vocês conhecem, sabem de que eu tô falando, ele pegava a galera longe e botava no teatro. Comunidade. Hoje é mais fácil, você tem problema de público, aí você liga pro Ocemar, o Ocemar bota na programação dele, tem 70, 60 mil pessoas na página dele e todo mundo pede convite e vai assistir. Você tira um peso das tuas costas, porque você vai ter público, não se importa de onde essas pessoas vêm, você não faz uma contrapartida social, aliás, a palavra não é contrapartida social, formação de plateia, porque aquilo ali não é formação de plateia, porque ela não volta pagando, ela espera um próximo espetáculo, ou se tiver que indicar pra alguém, ela vai pedir o convite pro amigo assistir, ela vai na sexta, pede convite pro amigo assistir no sábado e o outro amigo assistindo no domingo. Então, isso não é formação de plateia. Isso é, você lota o teatro, você tinha um peso da tua cabeça perante teu patrocinador, perante o dom do teatro, mas você não resolve o teu problema. A meu ver, conheço todas elas e já fiz promoção com todas elas. Isso não resolve. resolveria se você entrasse em contato como acontecia antes da pandemia, você entrava em contato com o pessoal, tinha um setor, não existe mais, dentro da prefeitura, onde você entrava em contato e ela mandava alunos da rede pública pra assistir teu espetáculo. É só que agora é mais fácil ela ligar pra um cara como o Lincoln, Lincoln, olha o nome dele, parceiro, conheço, cara alto, careca, aprendeu a fazer isso com o discípulo do Silvio Lacerda, falo porque conheço, né, então tem boca e a gente fala. E então é mais fácil falar com o Lincoln, da rede, todo mundo tem arrependido da rede, quem é produtor sabe quem é rede, do que correr atrás do cara que vem da comunidade e traz a galera da comunidade. Então o Lincoln não traz comunidade, Rocinha, Rocinha que eu digo a ONG da Rocinha não traz comunidade, então aquilo que deveria ser de uma forma bacana de formação de plateia deixa de ser. Na verdade é uma formação de pessoas que poderiam pagar 20 reais, 30 reais, 10 reais, 15 reais e não pagam porque tem a possibilidade de desgraça. E se você não fizer desgraça pra ele, porra, tem 30 peças fazer no final de semana. Eu conheço gente ali que vai ao teatro de quinta a domingo através só da Rocinha. É ruim? Não, é possível. Exatamente, ou táxi, sabe quem me alertou pra isso? No meu caso, você tá me alertando pra isso. Eu tô ali do lado da Rocinha, né? É, e você acha que vai resolver o teu problema. E eu tô recebendo lá a formação de plateia, né? Mas ninguém mora. É, eu não parei pra pensar... Mas isso que você falou é verdade porque assim, eu também faço formação de plateia, de vez em quando tem amigo meu que mora perto da minha casa e vindo pela ONG. Eu falo, mas não é da Rocinha? Mas aqui, aí que tá a questão, eu não sei se formação de plateia seria disponibilizar ingressos pra pessoas que não têm acesso, em teoria. isso é uma coisa, né? A gente disponibilizar porque essas pessoas realmente, até quantas vezes elas irão ao teatro pra que elas adquiram esse gosto e aí comecem a pensar em gastar o dinheiro em vez de na cerveja. Porque meu, outro dia, dois amigos meus, ah, eu trabalho no restaurante, eu posso levar minha namorada com os amigos? Eu falei, eu vou botar você um convite, o resto lista amiga, né? Ah, minha namorada não pode ser convite? Aí eu pensando, mas a lista amiga é 20 reais. Tipo, aí você paga 10, ela paga 10. Ontem eu tava pagando a cerveja pra todo mundo no bar. É isso. Mas que uma pessoa que não tem esse hábito, que não adquire teatro, né? Não está acostumada a consumir teatro. Foi uma vez assistir ali, que seja no Oi Casa Grande, um mega teatro, um superproduções. Vá passar a pagar 20 reais, 30 reais pra consumir uma peça? Eu acho um pouco longe. Eu acho que é mais efetivamente ter uma reflexão de como a gente vai mudar isso culturalmente na nossa sociedade, como a gente vai fazer. E não é isso que a gente tá em Rio e São Paulo que ainda consome, Belo Horizonte, ainda consome. E nas outras capitais do país, que acho que é muito mais difícil, né? O municipal, me parece, ter uma política nesse sentido. Tem, tem. Ações nesse sentido que são mais efetivas e de tentar. Até porque a ópera e balé, quem quer? Eu quero, mas nem vou também. Então... Dá medo, né? Eu não posso falar pela instituição, eu só trabalho lá, mas a gente fez uma ópera que era lotada de garotada. Foi uma das melhores apresentações. Eles curtiram. Aí tinha uma hora que tinha quase um beijo e fizeram aquele alvoroço. Crianças, sabe? Então, tomara que dali a gente consiga 10% daquelas pessoas que entendam que é bom e consumam. Será que a gente consegue? Tem que fazer muito. Acho que a coisa tem que ser muito, muito o tempo inteiro. Nas escolas, fazer festivais de teatro. O Teatro Municipal, antes da pandemia, é porque algumas pessoas confundem ainda. Existe o Teatro Municipal, é para onde ela trabalha, do couro e tal. E dentro do Teatro Municipal, até antes da pandemia, tinha uma grande produtora que fazia a maioria dos espetáculos no Teatro Municipal, que era a... Qual produtora você está falando? A grande produtora de shows e eventos. não vou lembrar o nome. E aí, essa grande produtora, que era da Monique e da Lundberg, não fugiu. Lundberg. É. Qual o nome da empresa dela? É que fazia 80% dos espetáculos, shows. Pagos, né? É. Os seus da casa. Dentro do Municipal, não tem nada a ver com a obra que ela participa. Mas a maioria dos espetáculos extra-teatro municipal é feita por essa empresa. E essa empresa, inclusive, vendia ingressos em forma de pacote, que você pagava uma mensalidade e tinha direito... Delarte, né? Delarte. Delarte. Até hoje. Mas não com o tamanho que era no passado antes da pandemia. Hoje, vários espetáculos passam por lá de outras produções. Na época... Miriam Dausberg. Isso. Então, a Delarte, ela tinha um esquema desse que eu estou falando, de pegar as pessoas lá não sei aonde, porque aí vinha a história. Porque, na verdade, isso aconteceu a partir das leis de incentivo. A Lei Rouanet, ela obriga você a dar um número X de ingressos para essas pessoas. É só que ela não se refere a ONG da Rocinha ou a ONG, seja lá o que for. Ela se refere, na verdade, a pessoas carentes. E aí você tem que buscar essas pessoas carentes. Quando o produtor descobriu que um papel assinado pela ONG da Rocinha vale como comprovante, aí você não vai mais perder o seu tempo em buscar o cara no Morro do Fubá. Você vai direto à Rocinha, que é do lado de casa. E aí ele vai te dar o mesmo papel que o Morro do Fubá vai te dar e talvez o Morro do Fubá nem tenha o papel para te dar e o cara da Rocinha tem. Deixa, deixa... Ele já está na linha ou não? Quando tiver, me avisa aí, por favor. Ele já está avisado. Vamos falar daqui a pouquinho que o Jorge Salmo, a gente falou de Tchato Casagrande, ele está lá. Um espetáculo maravilhoso. Jorge Salmo, um grande camarada. Mas o... Então eu acho que essa coisa que ela falou do Teatro Municipal é isso. Existe... Eu, por exemplo, fui assistir a coisa de três semanas atrás a estreia do Menino Maluquinho. Menino Maluquinho, não. O Príncipe... O Pequeno Príncipe. Não é do Teatro Municipal, é uma produtora de fora e fui numa apresentação para a imprensa e para para convidados. E aí eu vi que tinha muita gente, Rocinha, Adilinho, inclusive quem me botou e prendeu no Teatro foi o Leron. Porra, autoridade. Entra no João! Errou! Porra, ele é o cara. Ele é o cara. Ele que me botou para dentro. Deve ter dito ele que me convidou. Mas está tudo bem, não importa. O importante é que a gente assistiu. Claro que o ingresso dele era para a torre, né? Quem tem bons contatos ficam na plateia. Mas, enfim. Então, tudo é válido. É só que aquela ideia inicial de trazer aquela pessoa que não vai ao teatro, que não pode, que não tem dinheiro, isso aí ficou pelo caminho. Peraí, 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 peraí. Jorge, já está no ar? Está comigo, Jorge? Alô! Jorge, salma! Salve! Está comigo, Jorge? Está me ouvindo? Agora estou! Que bom falar com você, meu amigo! Eita! Como sempre está aqui no seu programa. Pô, imagina! Assim você me emociona, velho! Que isso! E aí, Jorge, me conta! Alguma coisa podre no ar? Pois é! Alguma coisa podre diretamente da Dinamarca para o Rio de Janeiro. Isso aí! É... A gente soube, né? Obviamente, da tua estreia na segunda-feira, não pude ir. Mas, meu filho, teu parceiro Pedro teve, fez altos elogios a você, a produção, disse que riu do início ao fim. É mais um sucesso encabeçado por você, Marcos Vega, Laila, Garran. Muito legal! Muito legal saber de você! Poxa, exatamente! Essa segunda, a gente teve essa estreia para a classe, né? Aí, poxa, meu grande amigo Pedro Cadore, né? Estava presente. Aham! E todos os meus amigos cariocas que estavam ansiosos porque a gente ficou em cartaz em São Paulo ano passado. E a gente estava com muita ansiedade para trazer logo esse musical aqui para o Rio e finalmente chegamos, né? Legal! Fala um pouco para a gente como é que você chegou nessa comédia, como é que você foi convidado. Conta um pouco para a gente sobre isso. Cara, essa história é muito curiosa, cara, porque, na verdade, eu coincidentemente assisti esse musical... sobre Shakespeare, comédia e tal. Aí eu fui... Rapaz, eu fiquei louco com o musical. Achei incrível. O cara que faz Shakespeare... Porque eu faço Shakespeare, né? E aí, o cara que faz Shakespeare na Broadway é maravilhoso. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Achei, porra, um musical maravilhoso. E aí, numa coincidência louca da vida, há dois anos atrás, o Gustavo Barclon, que é o diretor do musical, me ligou e falou a gente vai montar aqui um musical. Pensei em você. É um musical que, não sei se você conhece, Something Rotten. Aí eu falei, porra, eu amo esse musical. Eu faço qualquer coisa, eu faço a planta no canto do cenário. E aí, deu certo, cara. E aí, estamos fazendo esse grande musical, uma superprodução, né, cara? São 22 atores em cena. É uma peça muito divertida, uma comédia, né, para toda a família. A história, eu posso contar assim um pouquinho. O Marcos Veras, né, faz um autor de teatro da época da Renascença, só que nada que ele faz dá certo, porque na época quem bomba é Shakespeare, né? Shakespeare é como se fosse assim um Mick Jagger assim da época. E aí, ele vai num vidente para saber o que vai dar certo no teatro, no futuro. Quem faz o vidente é o Wendel Bendelak, né, maravilhosamente, bem assim, é uma barata. E esse vidente diz para ele que o que vai dar certo no futuro são musicais. E aí, a peça vira uma grande, um grande deboche dos musicais, né? A peça é um grande musical e ela brinca o tempo inteiro com os clichês dos musicais. Então, é isso, assim, é uma peça muito divertida para quem ama musical, para quem odeia musical, porque a peça brinca com os musicais, assim, para quem ama Shakespeare, para quem nunca leu Shakespeare, a peça não precisa conhecer Shakespeare, mas é uma peça que está tendo uma recepção, assim, com muita... Mas, surpreendentemente, está se identificando, assim, a plateia. Sendo musical, Jorge, você interpreta, canta, dança e sapateia? Exatamente, né, uma coisa que, inclusive, eu faço minha vida inteira, achava que todo mundo sabia, mas muita gente está descobrindo agora que eu sapateio, né? Ainda tem gente que não sabe que você sapateia, cara? Você acredita, cara? Lá em São Paulo, as pessoas, mas você sapateia? Eu falei, gente, mas tudo que eu faço, todos os meus trabalhos eu sapateio, mas a carreira é assim mesmo, né? A gente vai o tempo inteiro sendo... São fãs novos, né? A gente chegando agora para você. É, faz parte. É o povo que está chegando pela rede social. É, exatamente. Então, mas essa peça realmente, porque todos os meus outros trabalhos, né, que você assistiu, a importância de ser perfeito, todos davam um jeito de botar um sapateado. Essa, pela primeira vez, já tinha sapateado, e aí eu só tive que sapatear. eu tive, eu tive na terça-feira, terça não, na quarta-feira, com o Neco, com o Ernesto Piccolo, e ele estava te elogiando muito, cara, falando que você é um dos grandes atores da nova, da nova, da nova geração, né? Eu falei, pô, conheci o Jorge começando, o garotinho lá, já sapateando, e ele, pô, mas desfiou muito, muito, muito bem a seu favor, cara, foi muito, muito legal, e você é super merecedor disso. E assim, Jorge, vocês ficam lá, até quando? No Teatro Gros Atores? Isso é uma coisa, assim, que é importante de frisar, porque nós estamos em curtíssima temporada, foi realmente uma vitória a gente ter conseguido voltar com esse espetáculo, porque é muito grande, é uma super produção, então a gente vai ficar cinco semanas só, já foi a primeira, então agora é um mês mesmo, são quatro semanas, e a gente está de quinta a domingo, no Casa Grande, é quinta e sexta, às oito e meia, sábado, às sete e meia, e domingo, às cinco e meia. Legal. No Leblon ali, né, e tem metrô na porta, é um... Fácil acesso, um teatro bonito, um teatro super bem equipado, enfim, um teatro que foi muito bem construído, né, Jorge? Muito bem administrado também, né, João? Já foi, agora eu não sei. Mas, Jorge, assim, quero te desejar muito mais sucesso, se isso for possível, te agradecer sempre, você ser muito gentil, e como eu sempre falo, cara, você, você é foda, velho, você, teu irmão, enfim, maior saudade do teu pai, você sabe, Jorge, agora bateu um papo que só nós dois estamos ouvindo, vamos fazer de conta, eu sempre falo do teu pai, cara, nas minhas melhores lembranças, eu sempre falo, que o dia, se algum dia eu tiver que morrer, cara, e o dia que Deus quiser me levar, que me leve como fez com teu pai, cara, sem apurrinhar ninguém, sem ir para o hospital, sem ficar doente, isso é uma dádiva, cara, eu quero isso para mim, mas eu sei que eu não vou ter, porque eu não sou merecedor, Jorge. Que isso, cara, poxa, eu te agradeço aí pela lembrança. Mas é, eu sempre falo nele, cara, eu sempre falo nele, era um grande parceiro, você sabe disso, a gente sempre foi, a gente sempre gostou muito do teu pai, foi uma passagem muito linda, uma passagem que eu queria para mim, mas certamente eu não vou ter, a gente sempre sofre, eu não. As pessoas estão fazendo um cara feia para mim, mas é verdade, pô, é verdade. É, pois é, acaba que assim, a gente nunca está preparado, né, João, para essa perda, mas de fato assim, a gente ficou, o que consolou a gente, foi que ele, ele foi assim, em paz, realmente, foi uma... E a melhor recordação que você tem dele é essa, né? É, foi um cara sempre muito presente na minha vida, sempre me apoiou muito, sabe, então, a gente foi assim, foi uma, é uma história bonita, assim, só lembranças, só lembranças legais, e te agradecer sempre aí, pelo seu carinho com a minha família, imagina, você, e você sabe que a gente ama a sua família também, a gente ama vocês. Com certeza, com certeza, muito obrigado, Jorge, sucesso, muito sucesso para você. Obrigado. Tá bom? Um beijo para você, querido. E você também, estamos te esperando lá. Claro, quando for para o Teatro, eu vou, lá eu estou sempre ocupado. Tá bom. Um abraço, querido, tudo de bom, valeu. É, gente, conversamos com o Jorge Salma, um grande cara, conheço ele desde molequinho, grande figura, muito bom, muito bom estar batendo esse papo rápido aqui com o Jorge Salma. E chegou, Nedir a campo, salve, salve, seja muito bem-vinda, aqui no nosso Programão do João, para falarmos mais um pouco sobre aos sábados. que bom, seja bem-vinda. Obrigada, João. Enfim, estou aqui, estava doida para chegar. Mas chegou. Cheguei, cheguei, cheguei. Chegou. Depois de... Mas a gente estava falando com o Gustavo Klein sobre o espetáculo que ele faz em homenagem ao Patrício Bisso. A gente já falou um pouco sobre isso, ele agora vai explicar um pouco mais. E acho que, entre vários méritos do espetáculo, eu acho que o grande mérito do espetáculo é ele apresentar a plateia, porque, agora, por exemplo, ninguém é obrigado a saber do que se trata alguma coisa podre. Eu não sabia, eu não fui assistir, não sei. A gente lê, mas nada melhor do que você chegar lá e saber. Então, você chega lá no espetáculo dele para assistir sobre um cara que ouviu falar, que é o Patrício Bisso, e ele explica do início ao fim quem foi esse cara. Então, você sai do teatro sabendo quem foi Patrício Bisso. Pode-se até discutir se é importante ou não conhecer Patrício Bisso, ou é importante ou não conhecer Evita em uma outra mensagem, ou é importante conhecer Calbi Pessoto numa montagem de Calbi Pessoto. Mas, nesse caso, quem se propõe a sair de casa para assistir o espetáculo do Gustavo lá no Café Pequeno, sexta, sábado e domingo, não é isso? Isso. Sexto e sábado às sete e domingo às seis, é isso? Domingo às sete. Domingo às sete também? Sexto e sábado às oito e domingo às sete. E você sai sabendo quem é o cara, né? E, porra, é um personagem admirável, um cara assim que... Enfim, fala um pouco sobre o personagem, sobre a tua montagem, como você chegou nessa produção, como a produção chegou para você, que você foi convidado primeiro para fazer o filme da Hebe, fazendo esse personagem, e ali você descobriu o Patrício Bisso, é isso? Ou mais ou menos isso? Exatamente. A Andréia Salvatore me chamou para fazer a audição para o Hebe, para o filme, e eu não sabia nem que filme era, tá, gente? Falei, será que é um filme universitário, meio documentário sobre a Hebe, não tinha ideia de que era Maurício Farias com Andréia Beltrão, e aí me chamaram, ela pediu vídeo, coisa e tal, eu falei, ah, Gustavo, se você aceitar o papel é seu, eu falei, tá bom, e aceitei, né, gente? Ator, vocês sabem como é que é, a gente está aceitando coisa. E aí, fui estudar sobre, eu falei, ah, vou fazer uma pessoa que viveu, achando que eu ia ser, sei lá, Charlize Theron Monster, de Caldão Bosca, é uma cena curtíssima, mas assim, o filme é rechado dessas pequenas participações sobre pessoas, Darcy Gonçalves, né, pessoas, Roberta Close, pessoas que passaram pelo sofá da Hebe, pelo programa, e aí eu fiquei fascinado com essa história do Patrício, quando eu descobri que era um cara que fez muito sucesso em São Paulo, fez muito show, no Rio chegou a fazer, acho que dois shows, né, até ter suas rústicas. Show da praia. É, exatamente. Ele brigava muito com as pessoas, né, porque ele era muito ácido, muito irônico, acho que as pessoas às vezes não entendiam que também era humor, era piada, qualquer semelhança não era coincidência. E aí eu fiquei muito fascinado e falei, cara, eu acho que tem esse lugar também de propor esse resgate, como eu falei, sabe, da gente reverenciar as nossas histórias, assim, já teve show sobre a vida da Elisete, musical sobre Elisete Cardoso, as irmãs Batista, né, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de resgate das pessoas que passaram e construíram, fizeram parte da nossa cultura. E aí é isso, a peça conta um pouco, mistura, né, eu sou um pouco Gustavo, um pouco Patrício, um pouco Alguadel Volga, um pouco tô indo pra terapia pra saber quem eu sou no final das contas, que fica confuso, além de outros personagens que vão surgindo na peça, e tem esse lugar de explicar, mas a encenação toda do Gilberto, né, que trabalhou muito comigo, é nesse lugar de a gente trazer o humor do Patrício e a comédia pra que também não fique maçante, não fique uma coisa apenas didática, mas fique interessante, a gente traz as músicas que o Patrício compôs e cantava nos shows dele, ele fez muito show em São Paulo, acho que o mais famoso é o Louca pelo saxofone, que ele chega a gravar com a Vanderlei, com a Rita Lee, no disco, né, E tem a Rita Lee no teu espetáculo? Tem a Rita Lee, que é a Regine de Mono, com uma artista transformista maravilhosa que arrasa, né? Ela é aqui do Rio mesmo? Ela é aqui do Rio. A gente conheceu ela lá, a Turma Ok, que ela faz muito show lá, e como a primeira temporada foi lá, e ela trabalha lá sempre, aos fins de semana, a casa, a gente fala, ah, a Regine faz a Rita Lee, então vamos botar, ela dubla a Rita Lee, é bom que eu descanso, eu descanso, é uma correria para trocar de roupa, beber um copo d'água desesperado, só eu em cena, tá, gente? Então, assim, é só eu em cena, é uma doideira. Você e o pianista. Eu e o pianista, graças a Deus. E que pianista, né? Não, olha quem é o pianista, não é o... Vladimir Pinheiro. Isso é um luxo, ele não tem um pianista, ele tem um diretor musical, um cara... É, parceiro de cena, né? Porque eu falo que é a primeira vez, eu nunca pensei que eu pudesse contracenar com o piano, e o Vladimir faz isso, né? Ele fala através do piano, dialoga comigo através do piano, é muito bacana. É engraçado, e eu falei ainda há pouco, que uma coisa vai puxando a outra. Sabe quem me lembrou aquilo ali que não tem nada a ver? Você assistiu as peças do Thiago Becherol, do Bolão, contracionando com Felipe Pinheiro e Pedro Cardoso? Não. Medira lembra disso. Porra, o Bolão, cara, ele era baterista, hipercursionista, mas ele entrava como ator, velho. E jogava com os outros dois, né? Porra, Felipe Pinheiro e Pedro Cardoso, se o Pedro já era imenso, na época ele era imenso em dobro por ter o Felipe do lado dele na época do Becherol. E o Bolão, tabelava com ele, era três. Ele não ficava ali só fazendo som, não. Sim. Ele falava, ele comungava com aquilo, que é um pouco o que acontece com você, porque ele ainda faz humor ali, né? Sim, sim. Naquela coisa no teclado dele. O piano vai. É, o piano vai. Vai pontuando as piadas junto, vai piando piada. E é um pouco o que o Bolão fazia nos anos 80, logo ao vim, se não me engano, quando eles fizeram algumas coisas, ser de canastra, de besta-besta, a macaca. Parece que o Antigo da Karen fez a festa no céu, iluminando a história, ele tocava a gente, mas era muito bom. Não, divertidíssimo. Além de ser um excelente músico, né? Ele é o rei de paquetá, né? Exatamente. Ainda é, né? Sempre tinha. Eu fiz Bilac ver estrelas com ele. É sensacional. Com as peças, né? Com a figura, né? Muita gente boa. Incrível. Queridos, sinto meus... Clarice vai ter que ir, mas então deixa, avisa aí quando é que vai ser o show. Então, amanhã. Sábado. Sábado. Vamos no Londarim, vamos lá. Lá no Catete. Área de ópera. Não, no Jóquio Catete. Catete estamos aqui agora, né? Nós jogamos. Está misturando. Legal. Amanhã. Oito horas da noite no Mandarim. É um show com trio de jazz, que eu toco piano, canto. Tem o baixista, o Cauê, o Zani, e o baterista Luiz de Urjaiz. Nomes bacanas, excelentes músicos. E eu faço muita releitura de MPB, com jazz, mais flamenco, no piano. Castanholas. Castanhola. Meio inusitado, como tudo que eu gosto de fazer, misturando. Vai ser lindo, vai ser lindo. Amanhã lá no Mandarim. Que bom que você veio. Obrigada, tá jovem. Obrigado você, imagina. Tchau, gente. Até lá. Beijo, 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 beijo. Medina, senta aqui do meu lado, por favor. Vem pra cá, vem pra cá. Entra pra câmera. Mas o... E você, Rose? Você é uma das loucas de Copacabana, que já foi louca em Bom Sucesso, agora em Copacabana. Tudo bem, galera. Aliás, isso é um ponto importantíssimo de se destacar. É um tributo, claro, a Gugulho e Mexa, né? Que é outro esquecido maravilhoso e ninguém mais fala de Gugulho e Mexa. Estamos falando, João, estamos falando. É, mas até vocês, ninguém sabia quem era Gugulho e Mexa. E aí, o que acontece? Um dos maiores autores de teatro, do Brasil. Do Brasil, exatamente. E, assim, primeiro eu queria destacar o desafio que é, porque eu entrei após, eu entrei essa semana no lugar da Pitty Webbo, que já tinha um compromisso, eu gosto de destacar pra não ficar aquela coisa, né? Porque a atriz anterior saiu... Minutinho só, porque a rádio tem que fatorar. Por favor. Entra aí, vai, manda ver. Mas quero ouvir aqui. Quando der, então, você me fala. Pena que a rádio não sou eu. Coloca aqui pra gente se ouvir, por favor. Para a gente crescer, olha aí, vem o dia de amanhã. Pinheiro Guimarães, Pinheiro Guimarães, Pinheiro Guimarães, Colégio de Corpo e Alma Pinheiro Guimarães, Pinheiro Guimarães, Pinheiro Guimarães, Colégio de Corpo e Alma Rosteo República, hospedagem temática no catete. Amigos em Cristo, resgatando vidas. A ONG Amigos em Cristo trabalha com a recuperação de dependentes químicos, restaurando famílias destruídas pelo uso de drogas e álcool. A ONG Amigos em Cristo pode fazer muito mais se tiver a sua ajuda. Querendo nos ajudar, ligue 24988-330621, fale com o Júlio César ou faça a sua doação pelo Banco Itaú, agência 8062, conta corrente 160596, nosso CNPJ 17738052-000162. ZY240, Rio de Janeiro. Rio, não mate bobeira, ouça a sua rádio comunitária. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br barra doe sangue. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Programa Toninho, bondade está no ar. Eu estou no ar. Aqui na Pop Rio FM 98.7. Do bairro do Catete para o mundo. Todo sábado e domingo, das 10 às 11 da manhã. Com carinho, amor e amizade. Música, alegria, informação, entrevistas e a sua participação no ar comigo. Domingo, 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 bondade está no bar. Oi! Voltando ao ar o nosso programão do João. Diretamente aqui dos estúdios da rádio Pop Rio FM do Catete para o Mundo. Legal. Então, voltando a Rose Escalco. Como eu estava falando? Fale de Gugulimécia. Fale sobre as loucas de Copacabana, que já foram as loucas de Bom Sucesso. Eu montei em 95 as loucas de Bom Sucesso com o Bem-vindo Siqueira, Monique Lafon. Com a patroa, a esposa dele, qual o nome dela? A Helena Werneck. Helena Werneck, fazendo os personagens. Finíssima. Alô, Helena, um beijo. É, exato. E o... Caramba, vou esquecer o nome dele. O Covid é uma merda, a gente esquece tudo. O filho? Não, o... Era um quatro, né? No caso, o outro ator. Esqueci. Enfim, mas eram os nossos quatro. E o Bem-vindo vinha sempre com muito caco no espetáculo. Ah, faz parte. E ele contava a história de um sapo. E ele ficava 20, 25 minutos falando do sapo, que não tinha nada a ver com o espetáculo. O elenco sentava em volta dele e ele ficava ali falando do sapo, que o sapo fazia isso, o sapo fazia aquilo. Ele fazia um talk show ali, rapaz. O talk show do Bem-vindo. Hoje não tem mais o talk show, não tem mais o Bem-vindo. Não, não. Mas o que era em Bom Sucesso, ela ficou bem. Está em Copacabana agora. É, ela deu uma evoluída ali. Não que Bom Sucesso, não seja que eu tenho amigos lá maravilhosos e que também faz parte, mas a história acaba sendo diferente, dependendo do bairro. Eu acho que ela até vai para outros bairros, né? Que ela pode estar onde quer que esteja. O Bom Sucesso foi a criação original, realmente, de Gugul e Mexe. Hoje, as loucas de Copacabana é um tributo a ele. E como eu estava falando, eu gosto de pontuar... Primeiro assim, desculpe te cortar, mas já te cortando. Quem foi Gugul e Mexe? Que é um homenageado. Eu sei, obviamente, mas o nosso ouvinte, exatamente, não sabe. Exatamente. É um grande dramaturgo, escritor. Ele escreveu para vários, para TV, para teatro, grandes peças, diretor também. Eu tive a honra de estar com ele como assistente de direção, porque eu não tenho pretensão nenhuma de dirigir nada. Mas, em 2004, eu fiz com ele três é melhor. E ele me colocou como assistente de direção para ver o espetáculo. E acabou que um dia antes da estreia, a atriz saiu do espetáculo. E eu acabei tomando o lugar dela, porque eu já sabia as marcas, o texto e etc. Enfim, poliu espontânea a pressão. Patrícia Evans, mas era ela e Fábio Pilar. E eles se desentenderam. E ela foi de boa, foi me assistir, me deu uma energia positiva. Era uma coisa muito ligada às coisas que acontecem. Ela dá aula hoje de teatro. Ela é professora de teatro. E aí, voltando à questão, falando de Gugu, é sempre uma honra. Fiz também um filme com ele, quando eu ainda era só modelo, nem era atriz. E Helena também estava no elenco. É um lado certo da vida errada. Então, assim, eu tenho grande honra de estar hoje no elenco e entrar nessa temporada. Porque já vem de uma temporada do Cândido Mendes, que estava com a Pitty Webbo. E antes do intervalo... Pitty esteve aqui com a gente. Exato, estava explicando sobre isso. Pitty, na verdade, já tinha um compromisso em São Paulo com a produção dela. E aí, como se estendeu, graças a Deus, foi um sucesso, ela não pôde permanecer. E aí foi a minha oportunidade. Mas também me desejou várias coisas boas, energia positiva. E assim que vai, né? A oportunidade de um é a saída do outro. E é assim mesmo. E aí, ali, eu estou muito feliz. Porque quem me trouxe de volta aos palcos foi a Del Rio Realizações, né? Que foi a do Guilherme Del Rio, no ano passado, com Estrelas na Kitnet. E agora está ali ele, ali agora, com o ator, fazendo o Efigênio, arrasando. Najara Tureta, que também tem uma estrada, uma trajetória linda. Nil Neves e Danton Lisboa, que também esteve comigo na outra formação ali de Estrelas na Kitnet. Então, estamos juntos. E amanhã vamos estar, sábado e domingo, 13h14, agora, às 20h, no Teatro Eduardo Kreischt, em Niterói. Niterói, que é um antigo teatro meio-médio, né? É. E na semana que vem, será dia 20h21, sábado, às 19h. E domingo, às 18h. Não, em Noguassu, já fizemos semana passada. Vai ser no Teatro Bangu Shopping. Bangu Shopping. Isso, dia 20h21. Então, sábado, às 19h e domingo, às 18h. E eu acho que, assim, sempre resgatar aquilo que a gente estava falando dos grandes autores, que o Maurício pontuou, o Gustavo também, de não deixar morrer isso, né? De quem fica imortal pelas suas obras. O Gugu é isso. Tem agradecimentos também e autorização da Helena Werneck, do filho, o Gustavo Limecha. E a gente faz com muito carinho. Para mim, é uma honra também ter entrado. Você vê, depois, acabou que eu entrei depois. Da mesma forma que eu entrei na peça dele no passado, 20 anos atrás. Então, assim, eu tenho, como disse, fico muito feliz com a oportunidade. É um desafio para a atriz que está entrando depois, né? A Pia Manfrone, que é a diretora. O Guilherme Del Rio me deram todo o apoio, o acolhimento dos demais atores também, que eu acho que isso é essencial. Não ter essa coisa de, ah, está chegando agora e tal. Não, todos com carreiras maravilhosas. Mas me receberam muito bem, me acolheram ali no desafio de estar todo mundo junto. Então, eu estou muito feliz. As loucas de Copacabana, eu acho que ela também não morre, como as obras de Gugu, né? Fala desses desafios cotidianos, dessas questões que não se vão com o tempo. Porque são as nossas, né? Direto. E tem o humor, tem a comédia, que hoje também a vida já está tão difícil. As pessoas buscam ir ao teatro quando vão, como o João já apontou antes, para rirem, né? E eu acho isso fantástico. É leve para a gente que está fazendo, para o pessoal que está assistindo. Fomos muito bem recebidos aí na mistra em Nova Iguaçu, que foi sábado passado. É, certamente. O teatro lá é magnífico. Fiquei impressionada. Tivemos uma recepção ótima e foi lindo o espetáculo. Então, assim, já vem de uma temporada você pegar e ter toda essa continuidade, eu acho fantástico, né? Então, tem toda uma organização e, como vocês falaram, das cabeças, né? Tem todo mundo ali unindo para que seja bom e que dê continuidade a esse trabalho do Gugu antigo. Então, eu peço, só para frisar aqui, amanhã e depois no Eduardo Crash em Niterói, 20 horas, né? E sábado e domingo que vem, dia 20 e 21, às 19 horas no sábado e às 18 horas no domingo, né? Ainda tem figurino de alguns pessoas também que eu não falei e a direção de Pia Manfrone. Então, eu acho que todo mundo se uniu para esse tributo. Eu acho fantástico. Augusto, eu fiz um espetáculo com o Augusto, quer dizer, ele fez com a gente a montagem de Romeu Romeu nos anos 80. Sim, ele é maravilhoso. Maravilhoso, ele começando a carreira. Tem o Morre Quintado. Até as charges dele de postagem do Instagram. Maravilhoso, nós fizemos o Romeu Romeu, um grande sucesso. Foi o segundo espetáculo gay no Rio de Janeiro. O primeiro é Porque Eu, Porque Sou Eu, Porque Eu, que veio de São Paulo. E essa montagem nós fizemos com a direção do Manuel Aranha, um diretor de São Paulo, já se foi. E o texto do Ronaldo Ciambroni. E aí a gente montou, na época, em 87. Aí fomos fazer sexta e sábado, à meia-noite, no Teatro Vanute. E segunda e terça-feira, onde você estava. Isso aqui, antigamente, era o Lima Rocha. E como o teatro era pequeno e tinha cena de nudez masculina... O espetáculo era, tipo, nove horas. Antes da pandemia, o teatro era nove, nove e meia. Agora tem essas frescuras, que é ótimo, que seja mais cedo. Cara, às seis horas da tarde, já tinha fila na porta. Segunda-feira, um monte de homens, cara, na porta ali do... Ah, muito bom. Cabiam cem pessoas, tinha 300 homens ali para conseguir a ficha, para sentar naquele local ali, onde o Luiz Carlos Ninho, falecido Ninho, filho de Ilva Ninho, tirava a roupa. Então, naquela época, em 87, se eu não me engano, a gente já lotava o que não é o Café Pequeno... Aliás, é o Café Pequeno de hoje, mas na época o Teatro Alguém Marrocha, por causa dessa montagem de Romeu, Romeu, que era uma adaptação de Romeu e Julieta, feita por dois homens, dois atores. Então, é um cara que está nessa batalha ali há muito tempo, muito talentoso, ele hoje é figurinista, cenógrafo, mas na época ele estava começando como ator. O espetáculo, esse espetáculo, na época, ele fez tanto sucesso que a gente teve que fazer dois elencos. Um para o Rio de Janeiro, o outro viajando. Fizemos Belo Horizonte, fizemos Vitória, fizemos... Loucura, né, a gente falar Belo Horizonte, Vitória, Volta Redonda, é Campos... Vai para um lado, vai para o outro. Não, e isso é assim. Maravilhoso. E você vê que é a união de histórias diferentes, que você falou, que já tem essa trajetória de 1980 para cá. Guilherme Derruti, desde 1987. 87. Guilherme, eu conheci ele no meu espetáculo. No meu espetáculo, não, no meu projeto, Dominguei. Um cara, um dono de um bar ali em Botafogo, ele falou, João, porra, me indicaram você, você quer vir conhecer minha casa? Porra. Na época, não tinha nem celular, era telefone. Falei, vou, vou lá. Olha, eu tenho casa cheia, quinta, sexta e sábado. E domingo eu fecho, eu quero abrir domingo. O que você tem para mim? O que você tem? Não, é música. Quinta é fulano, sexta é fulano, sábado é beltrano e domingo eu quero abrir. Falei, porra, vamos fazer uma feijoada de almoço, né? Não, 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 à noite. Nada durante o dia, senão... E naquela época, na cabeça dele, ele não podia usar a mesma equipe que ele usava para o almoço à noite. Hoje, todo bar usa a mesma equipe o dia inteiro e não paga hora extra, né? E é verdade. A gente sabe disso. E aí eu fui para casa, pensei para um lado, pensei para o outro, domingo, porra, já tem música. Porra, domingo, domingo, gay, porra. Porra, fazer o dominguei. Dominguei. Porra, mas quem que pode começar esse projeto dominguei? Porra, a gente tem que começar por cima, né? Porra, será que é a Jane de Castro? Será que é a Rogéria? Porra, a Laura de Vison. Aí falei, vai, Marlene Casanova, não sei o quê. Aí tinham cinco domingos naquele mês. Aí liguei para um, liguei para outro, liguei para a Rogéria. Rogéria não sabia quem eu era, não sabia nada. Aliás, ninguém sabia quem eu era. E a gente vai chutando. Aí liguei para a Rogéria. Meu amado, claro que eu faço, mas tem que começar comigo. Era um projeto de cinco semanas. Aí fechei ela, fechei Jane de Castro, que tinha que ser depois da Rogéria, porque também não podia ser muito depois. Ela admitia ser depois da Rogéria, mas nunca depois de mais ninguém. Isso é fantástico. Isso é o fato que eu fui amigo das duas, produzi, empresariiei. As duas participaram da festa de lançamento do meu livro, Homenagem à Berta Glorã, em 2016. Enfim, tenho liberdade para falar delas e fiz muita coisa com elas. E aí trouxe, além delas, trouxe Marlene Casanova, que brilhava maravilhosa em todos os pedágios da Galeria Elástica, na época. Hoje ela está para me dar uma entrevista. Eu achei ela no interior da Bahia. Parou com a carreira artística, não faz mais nada, não quer saber de cantar, de fazer humor, nada. Não sei do que vive, mas um beijo para você, Marlene, se estiver me ouvindo ou quando me ouvir, quero falar com você. Todo mundo tem saudade. Quem me deu o contato dela foi o Francis Maia, produtora de vocês, grande camarada. Trabalhou com ela, viajou com Marlene Casanova, trabalhou com o Rogério. E aí trouxe elas, e trouxe o Guilherme, que tinha um espetáculo de caricatas. Não vou lembrar o nome agora, mas ele. E aí fizemos uma aula de visões. Ele tinha Dolores. Ele tinha Dolores. Dolores, era o personagem Dolores, mas tinha o nome do espetáculo dela, dele, mas era o personagem da Dolores. E fiz a... a aula de visões, que eu conheci ela de professor, que era um escândalo, boêmio ali na Santa Luzia. Vocês lembram da boate dela? Era boêmio? Acho que era boêmio, boêmio, boemia. Enfim, aí quando eu fui conversar com ela, ele me recebeu como professor. Não, não, fique tranquilo, sou eu mesmo. Durante o dia eu sou o professor, falando de tal. E fizemos lindamente. E uma história bacana, se der tempo para eu falar, eu falo, mas eu vou falar. Mesmo não conhecendo a Rogéria, eu fiz uma puta divulgação e assim, tem momentos que o produtor se deixa levar e acha que é o artista principal. Aí eu fui dar entrevista com a Rogéria e eu no Centro de Censura. Porra, estava eu lá, no Centro de Censura, falando do Minguei, que eu era o produtor, que fazia, acontecia e tal, e Rogéria do meu lado. E foi a primeira vez que eu estive com a Rogéria pessoalmente, foi no Centro de Censura, que eu tinha tratado tudo por telefone. E porra, a puta divulgação, naquela época tinha jornal pra caramba pra falar da gente, tinha jornal de bairro, tinha tudo, não tinha internet, mas tinha um monte de jornal. E saiu capa de jornal Globo Zona Sul, não sei o que, Jornal Dias, Jornal Waze, esse não existia, era Jornal Notícia, Jornal Tribuna Imprensa, tudo destaque, projeto João Luiz Evedo, Dominguei, e aí tinha a história que eu não era gay, mas estava fazendo um projeto de gay, o que isso tinha a ver, mas tinha a ver. Enfim, vendemos, era uma casa pequena, 80 lugares, porra, lotando a casa. É só que no dia, primeiro, não tem a expertise que a gente tem hoje de vender antecipado com pix, tudo de eu que entra com pix não sai, você, porra, vai no dia seguinte, vai mês que vem, vai assistir meu espetáculo até dezembro de Porto não vai receber o pix, tu me mandou. O pix morreu ali. É, porque, né? E naquela vez, as reservas eram feitas para pagar na hora. É só que naquele dia, porra, eu acordei com um temporal no Rio de Janeiro, água na canela. Aí eu falei, cara, hoje a estreia, tudo pronto, chovendo que nem o que é. Conclusão, encurtando a conversa, água na canela, ninguém chegava, a Roséria chegou duas horas antes com água, porra, no pescoço, guarda-chuva, era maravilhoso, senão ninguém vai vir assistir nosso churro, mas não tem problema. Eu falei, porra, não tem problema, cheio de conta para pagar, a gente pagava, hoje não tem mais, mas eles eram cheques predatados para segunda-feira, porque, porra, você contava com sucesso, segunda-feira, o cara emitiu o teu cheque, você, opa. Aí eu falei, caraca, vamos lá. Eu sei que apareceram, não sete pessoas de pulso, geral, sete testemunhas, porque sete pessoas no bar de 80 para assistir um início do projeto são testemunhas. Aí eu fico lá no camarizinho que a Rogéria estava, eu falei, Rogéria, sete pessoas. São as chuvas, caso fortuito, foi a sua. Não, porra, deu merda, ela... Erga a cabeça. É isso aí. Sete pessoas seguem de casa para assistir, Rogéria. Vamos entrar e fazer o espetáculo mais lindo que eu fiz na minha vida. Tá certo. Rogéria, porra, sete pessoas. Não tem problema, sente você, sente sua mulher linda. na época eu estava com a Mônica, linda também, enfim. E aí sentamos, eu sei que aí botou os garções sentados, tinham umas doze pessoas. Juntou doze. Porra, mas ela fez um show de duas horas e meia e a chuva caiu, ninguém chegava e não tinha celular na época. Doze pessoas. O mais lindo que eu conto com o maior orgulho. Claro que eu peguei aqueles sete ingressos, né? Aquela história do fudido, do fudido e meia, porra, não vou tirar meu percentual. Botei no envelope, fui lá no camarim aqui, Rogério. O que é isso? Não, nem tirou. Tá maluco? Você tem que pagar o teu cheque amanhã? Fica com você, não quero. Eu sou Rogério. Vamos marcar uma outro dia e vamos lotar essa casa como nunca foi tão lotada. Rogério é teu. João Luiz, faça o que eu te falei, pague a quem você deve amanhã, vamos fazer outra data, vamos lotar e aí eu vou ganhar mais e você vai ganhar mais. Nunca mais esqueci o Rogério, fiz uma porrada de show com o Rogério, minha amiga querida, mas ninguém é Rogério por acaso. Ninguém é Rogério. Exatamente. Segunda vez que eu cruzei com ela, eu fui fazer alguma entrevista no Jô Soares, aí quando ela me viu naquele corredor imenso, meu querido produtor, meu melhor produtor do mundo e tal, aquela coisa toda. E a terceira vez que eu tive com ela, foi fazendo já Rock Santero, em 96, com Bibi Ferreira dirigindo, eu na equipe de produção, dizendo, gente, esse é o melhor produtor que eu conheço na vida. Eu falei, eu concordo. Eu fui maior, eu já fui maior porque eu sou mais boa. Mas a minha história com o Rogério começou aí, entendeu? E aí a gente começa a entender por que algumas pessoas são grandes e outras nem tanto. Ela não me conhecia, ela não tinha motivo para me aliviar naquele momento, mas ela viu que o esforço foi grande, a gente conseguiu coisas bem legais e as pessoas não foram porque não tinha como chegar, porra, era água na cintura, em Botafogo naquela rua em frente ao Canecão, quando existia o Canecão, o dono da casa achou que ela não ia fazer o show e ela fez questão de fazer o show com duas horas e meia. E na época, hoje em dia a gente leva de outra forma, na época uma fita cassete. Aí ela levou fita cassete com quatro ou cinco músicas, ela cantou duas vezes cada uma das cinco músicas, entendeu? E balançou o cabelo três vezes a mais do que deveria, aquelas coisas dela. Enfim, duas horas e meia de show, enquanto estava chovendo ela estava fazendo um show ali dentro, para sete pagantes e cinco que a gente colocou para fechar. Mas os grandes artistas são assim, se tem um, se tem dez. E esse projeto do Dominguei foi muito bacana, a gente fez dois meses ali, eu conheci o Guilherme nesse projeto, a gente sempre fala disso, mas isso foi em 84, 85, eu não era nem nascido nessa época. Mas isso é que é fantástico, eu acho que são, como eu te falei, várias histórias ali de trajetória de diferença, o Guguri Mestre era esse gênio que continua comédia, ele tinha esse time muito bem colocado nos textos dele. Ele está muito sumido, quer dizer, eu achei legal, e eu falei isso para o Guilherme quando ele remontou um texto do João Bittencourt, que foi o maior comediógrafo do Brasil, maravilhoso, tive a oportunidade de trabalhar em duas produções de textos dele, e ninguém mais falava em João Bittencourt. João Bittencourt e Zé Renato, eles formaram, talvez, a maior dupla de comediógrafos que teve no Brasil nos últimos, sei lá, 40 anos, pelo menos, que eu vejo teatro e vou a teatro. E ele há muitos anos não era montado e o Guilherme montou aquele espetáculo do Circuncisão em Nova Iorque, super bem montado, super bacana. E agora ele é um homenageão dos 10 anos de ausência do Gugu Limestre, ele traz para ele uma história que é muito bonita, porque o Gugu, ele montou textos que ele nem assinava, porque o nome dele já tinha caído em... Na questão de ditadura. Não, 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 no final da carreira dele, ele já não assinava, porque ele achava que as pessoas já não prestigiam tanto ele por ele se repetir e tudo mais, mas ele, vários textos, ele não assinou por isso. Inclusive, ele dirigiu e reescreveu O Calcutá, que foi um espetáculo de muito sucesso, foi maravilhoso. Apresentado inicialmente quando eu assisti, que veio de São Paulo, no Teatro Ginástico, quando era do clube, não era do SESC, muitos anos atrás, e depois de 10 anos ele reapresentou uma outra versão escrita por ele, dirigida por ele, e aí com a Helena Werneck, lá no Teatro Clara Nunes, onde ele não assinou, ele botou um tecidônimo. Já para não fazer uma ligação entre o espetáculo, que como ele dizia, o Teatro do Rebolado, ele falava isso para a gente, para um espetáculo que ele queria dar mais significativo, que era O Calcutá, que é uma adaptação dos Estados Unidos para cá. Estados Unidos, Canadá, não me lembro bem, mas ele tinha essa coisa de já não assinar mais o espetáculo dele por achar que... É, mas é assim, coisas pessoais mesmo dele, porque para a gente, para todos, ele é um gênio da comédia. Mas é um gênio, continua sendo, deveria ser muito, muito mais montado. Eu, inclusive, eu tive a oportunidade, eu tive numa estreia, e eu cruzei com a Helena na fila, e, pô, Helena, conheci o Gugu, filho dele, o Gustavo, o moleque, no outro dia ele me perguntava, conhece esse aqui? Esse é o Gustavo, que você conheceu no meu colo. Eu falei, caraca, Gustavo, eu estou velho, porra, o Ronaldo que você, do que a gente, cara de rendão, que é quem tem os direitos autorais. Isso, ele e a Helena, eles foram prestigiar a estreia deles lá, no Cândido Médio, e autorizam, autorizam. O João, porra, eu estou com o texto, porra, não quer fazer uma leitura, vamos fazer e tal. Eu falei, mas, Helena, sobre o que? Ela me contou uma história estranha. Eu falei, Helena, porra, tu está esquecendo que tu foi mulher do Gugu, fez aquelas comédias todas, porra, tu vai fazer isso, ninguém vai ver essa merda. Mas, junto, continuo mesmo. Porra, ela foi a mulher do Gugu, ele mexe, cara, o maior comediógrafo do Rio de Janeiro, talvez no Brasil, trabalhou em Zorra Total, trabalhou em... Sim. Aí ela vai fazer um espetáculo cabeça? Para quem, velho? Falei isso para ela, no cara dela. Alô, Helena, um beijo, te adoro, mas te falei isso. Mas é, a verdade prevalece, é a verdade. Entendeu? Você não tem que fugir do teu rumo, você foge do teu rumo, você se perde. Entendeu? Você se perde, você pode até tentar mudar isso, mas, pô, tem vergonha do passado, quer mudar? Não sei se é o caminho. É, a Helena é fantástica, e se reinventar também, porque a Helena, depois, ela fez direito também. Ela falou isso. A gente é colega, ela está trabalhando... Tá bom, mas cadê esse espetáculo que ela me falou ano passado que ia montar e não montou? Ah, bom, aí eu não sei. O Guilherme montou, o bom gol e mexe. Não, e eu fiquei muito feliz, o Guilherme tem isso, autores, como dar oportunidade para atores que estão afastados por algum motivo. Eu mesmo interrompi minha carreira, fui mais para o direito e fiquei afastada por questões pessoais, e o Guilherme me trouxe o ano passado com Estrelas na Kitnet. Então, a história dele também fala por si, que é isso, desde quando você o conheceu lá, com o personagem de Dolores. O Gugu também tem, eu tenho uma história dessa peça anterior, eu fiquei muito feliz de ser um tributo por esses dez anos da ausência dele. A Helena e o Gustavo foram prestigiar e agora nos autorizaram também a dar continuidade. Parece que também em maio vamos ficar no centro, mas ainda o Guilherme está vendo e deve vir para cá. Então, a princípio, temos Niterói e Bangu e certamente em maio deve estar no centro da cidade e aí eu já te passo também depois quando eu tiver. E eu quero assistir, eu não tinha oportunidade de assistir. É, não, e vai lá, você não assistiu com a Pit, então agora? eu não assisti, a Pit convidou, o Guilherme convidou, assessora de imprensa maravilhosa que vocês têm. Alô, Maria Fernanda, um beijo maravilhosa. Exatamente, eu tenho que falar de todas. Alô, Murgel, fala dela, senão vai levar a bronca. a Maria Fernanda é a querida e ela vai realmente, e ela divulga e vai atrás, por isso que eu achei difícil você não ter ido lá assistir. A Pit esteve aqui com você. não foi porque eu estava em cartaz, eu estava com os contos. Ah, eu estava em cartaz com o outro. Eu acho que era só sábado, sábado e domingo, um dia na semana, não era? É, estava sábado e domingo, depois ficou só domingo. Só domingo, é. Quando a temporada foi prerrogada, ficou domingo às 18 horas. E aí, claro, temos que falar dos colegas de elenco, Najara Tureta, também maravilhosa, Guilherme Del Rio, aí, no caso, eu, Nil Neves e o Danton Lisboa, que também já está ali, já fizemos estrelas na Kitnet juntos, então estamos todos ali, e a direção da Pia Manfrone, também é um comediante que tem ali agora esse time de comédia na vida. Então, acho que cada um com as suas histórias num momento único, fazendo esse tributo a Gugu. Então, acho que é muito legal. É ótimo. Cada um com a sua história, seu drama. Tomar que continue sucesso, tomar que continue com novas temporadas. Sim, sim. Acho super válido, entendeu? E é sempre muito bom você resgatar um cara que fez muito sucesso no passado e que agora ele não é mais montado. Ah, sim. Eu acho que tem que mostrar. Esses gênios têm que ser mostrados e que não pode existir até modificar, atualizar uma coisa ou outra. A devida autorização de quem tem os direitos autorais, que foi o que aconteceu. E cada um arrasa nos seus personagens. Eu acho que é isso que faz a história diferente. E cada montagem, aquilo que você estava falando antes do Nelson Rodrigues, eu acho que cada montagem já tem o seu diferencial. Só o fato de ter modificado, por exemplo, o Nil entrou no lugar do Andy Teixeira e eu no lugar da Pitty Webbo. Só essas mudanças já mudam também para os outros atores. Sempre tem uma modificação, acaba sendo um espetáculo já diferente, porque cada um tem um estilo, tem um jeito. E quando você fala de montagem, eu assisti, acho que o Gustavo deve ter assistido também, eu assisti uma montagem, e a Nengira também acho que assistiu, eu assisti uma montagem do Abuzanra para a Serpente, feito no antigo Tia de Arena, que eram só homens, só atores fazendo o personagem da Serpente. E era maravilhoso, figurino único, era tipo, hoje em dia não se chama mais Babydoll, mas na época era Babydoll preto, e era Antônio Grazi, era o Tato Gagos Mendes fazendo os personagens, eles faziam rodízio, então eram homens fazendo a Serpente, onde o cunhado se apaixonava, aquela história que todo mundo tem referência, era uma montagem antológica, entendeu? Porque aí surge a genialidade do Abuzanra, com um texto interessante e com atores bacanas, então cada leitura, cada nova montagem é uma nova leitura, e é interessante isso. E mudando uma pessoa muda mesmo, vai mudando, a própria Pia disse isso, e em outros espetáculos a gente vê, quando muda um ator, os outros têm que ter essa generosidade com quem está chegando, e por isso eu gosto de destacar. vou fazer uma implicância aqui, quanto tempo você ensaiou para fazer esse espetáculo? Para entrar no espetáculo? Na verdade, isso é um desafio, eu fiz uma leitura, depois na sexta e no sábado eles me passaram as marcações, fizemos uma passada. Deve um chute na tua bunda e você entrou. Não, na verdade, me deram essa missão árdua de substituir a Pitty. confiaram em mim, no sentido de decorar, de fazer o melhor. Isso tudo é nhenhenhen de atriz. Na verdade, você pegou o texto na quinta para estrear no sábado. Foi mais ou menos assim? Ah não, me chamaram na terça. Tá bom. Você foi chamada quando? Não, na verdade, foi no domingo, na segunda fiz uma leitura online com a Pia, e depois sexta e sábado nós passamos as marcas e as questões. Então é um desafio, não deixa de ser. Vamos lá. Por isso a confiança também. Olha onde é que eu vou chegar. Estou eu lá no Casagrande, 10 anos e tal. Estreou Elis Regina, a música. Laila Garrão, maravilhosa. Arthur Sechel botou ela lá em cima. Ela virou a Laila Garrão. Tinha gente que passava lá e por mim, Gustavo estava lá com a gente várias vezes. Ah, João, eu acompanho a Laila. Acompanhou na rua, não tinha nem Instagram, não é, porra. Eu acompanho, eu acompanho o Nedir. Eu como? Só se eu for atrás dela. Eu vou acompanhar ela. Não tinha Instagram, vou acompanhar onde o ator? E ela nem tinha uma carreira tão grande para alguém acompanhar ela. Me lembro dela estar fazendo lá o Gonzagão e mais algumas coisas menores que o Gonzagão. Mas o estouro dela, maravilhosamente bem, foi... Intervalo? Segura. Corta. E aí, o... teve lá uma oportunidade e ela ensaiou um monte de tempo lá, cantora, todos os méritos para ela. E o Chaché, voltando a falar, estourou com ela, falando que todo mundo devia assistir. E aí, lá tinha duas sessões. No mesmo dia, acho que era a quinta que tinha duas sessões e sábado tinha duas sessões. E, logicamente, que Laila não podia fazer as duas sessões. Sim. E aí, quando ela anunciou de alguma forma que não podia fazer as duas... Porque, assim, quando você entra para fazer as coisas, porra, são 18 sessões por semana. Porra, ela quer fazer 36. Três horas da manhã, cinco da tarde. Sim. O ator é esse bicho, não é? Você faz 36. Aí, depois, porra, o Chaché falou de você, você vive uma estrela, você já... Porra, não tem voz para fazer duas sessões no mesmo dia. Não é assim, Gustavo? Como é que funciona? É assim, né? Mas, enfim, ela é estrela, porra, está lá em cima. E aí, tinha que ter duas sessões, porque, porra, o teatro lotado, o compromisso com o teatro tem que ser cumprido, porque é questões financeiras, e se tinha público para se fazer duas sessões na quinta e no sábado. Claro que a estrela, coitada, não pode fazer duas sessões. Pegaram a estandinha dela, aí eu digo, porque eu estava lá dentro, deram dois chutes na bunda dela, três ensaios, e ela entrou. É só que quem entrou, que eu entrevistei ela, não vou lembrar o nome dela aqui, Lília Menezes. Lília Menezes. Você chegou ela? Maravilhosa. Maravilhosa. E aí, eu comecei a falar, e eu digo, porra, João, como é que tu fala isso? Eu falo porque tem boca. E agora, o programa é meu. Você preparar uma Laila por dois, três meses, ou cinco semanas para fazer aquilo, ela é maravilhosa. A Laila entrou, a Lília Menezes entrou, com três ensaios, velho. Três ensaios do teu elenco. parece que com o diretor, que é o Dennis, foi uma vez só. Então, se alguém tem algum mérito ali, merece ter mérito, foi quem foi ensaiado. Foi atriz que teve três ensaios e faz a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, que a atriz que ensaiou dois meses, velho. O texto é mesmo, as músicas são as mesmas. Quem assistiu... Teve gente na porta do Thiago me perguntando, é com ela? Com ela quem? Não, com aquela, aquela cantora. Não sabia nem o nome da Laila, mas queria saber se o espetáculo era com ela. Ela passou a ser a Laila, a Laila passou a ser ela. Eu falei, olha, já que a senhora não sabe quem é ela, a senhora vai entrar, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, meu nome é Juntinha. Se a senhora não gostar, a senhora volta aqui, eu vou lhe dar o seu dinheiro de volta e eu vou lhe dar convite para a senhora assistir a segunda sessão. Ninguém voltou para reclamar. Ela falou muito bem. Maravilhosamente. Entendeu? E por que eu falo isso? Como você falou que foi substituída, aquele ator do primeiro time, não do primeiro time, na primeira hora montagem, eles ensaiam cinco semanas, seis semanas, sete semanas, três semanas e com todo aparato, preparador de voz, coreógrafo, enfim, aquela porralhada de coisa. E o substituto não ensaia com ninguém, online com a diretora, velho, mas ninguém ensina. Não, e sexta e sábado todos foram, deram atenção. Dois dias, você não fala porque não pode, eu posso. Não, não, posso falar, estou falando a verdade. Se esse sábado nós nos reunimos, até porque eu dependia. Mas você não acha que a outra não ensaiou muito mais do que você? Não, claro, acho que eu tenho absoluta certeza. E isso eles não negam. O próprio Guilherme e a própria Pia falaram, é questão de confiança no que a pessoa vai dar o melhor dela, quem está entrando. Talvez isso o Guilherme já soubesse que tinha trabalhado comigo, que eu ia enfrentar, etc. e a Pia viu esse desejo e eu uso as adversidades como uma oportunidade. Você sabe que eu não tenho como buscá-las. Então, quando elas vêm, é claro que eu mergulho. E eles também ficam inseguros. Imagina estar com uma peça andando e vem uma doida para substituir e a peça já tem o nome de outra. É ótimo para a produção ter alguém distante de bairro com qualidade. O que eu quero dizer é que no musical daquele tamanho, para substituir uma atriz que cresceu tanto que a carreira dela não é entre antes e depois de Elis. É entre antes e depois da coluna do Chachel. Ela cresceu no Chachel. Se o Chachel não tivesse escrito aquela coluna para ela com todos os méritos, ela não seria hoje o que ela é hoje. Quem botou ela lá no alto foi Arthur Chachel. E as pessoas chegavam na porta do teatro perguntando se o espetáculo era com ela. Não sabia, volto a dizer, estou me repetindo, não sabia nem quem era ela. Era ela que o Chachel anunciou. Isso é o poder da mídia, mas é muito interessante. O desafio hoje o Chachel não seria lido. É. O desafio da substituir... Não existe mais o Jornal Globo, quem leu Globo? De quem vai substituir é esse. Eu acho que há uma insegurança de quem tem que trocar a atriz e o espetáculo que está andando e também há uma confiança em quem está entrando, mas é sempre um desafio. É a insegurança deles e de quem está assumindo aquele risco, que é um risco, não deixa de ser. Então, assim, quando deu certo e a Pia ficou contente, Guilherme, os outros companheiros também, eu fiquei muito feliz. É claro que com o decorrer do tempo, certamente, imagino que vai melhorando ainda. A gente preza por isso. Mas, assim, já atendeu alguma expectativa de quem já estava, da diretora, do Guilherme, do pessoal que está no elenco. Não prejudicar ninguém, porque quem entra também pode prejudicar o colega que está. Então, tem que ter todo esse companheirismo e também a humildade. Se aqui não for, você vai, porque ela tem várias entradas e saídas. Então, isso também da pessoa que está receber bem e se acontecer alguma coisa, vai e você tem que entrar no time, né? Então, acho que todo mundo faz parte dessa colaboração. E o que se faz é você ser bem recebido. Isso, acolhido, gente. Generosidade. Eu também já entrei na fogueira de substituir algum ator em dois ensaios. E o Guilherme está assistindo a gente. Alô, Guilherme. Aquele abraço. Que bom que você... E a Maria Fernanda Gurgel também. Olha só. Maria Fernanda, um beijo. Ela é uma querida. Está sempre... A Gurgel manda assim, ó, essa mudança de elenco deixa a assessora louca. É isso aí, é isso aí. O papel da Rose é enorme. Nedir é a ótima atriz. Ele até repetiu. Nedir é a ótima atriz. Rose, guerreira querida, tirou de letra. Ela é querida, maravilhosa. Agora, me diz o seguinte, Nedir é só aos sábados ou é sábado e domingo? Ah, essa pegadinha aí é boa, né? Temos aos sábados, aos sábados e domingo e aos domingos também. Aos sábados é uma reunião que uma mãe com as suas filhas, né? Tem como um dia que elas podem estar juntas, comer, cozinhar, contar as coisas, porque durante a semana cada uma está fazendo suas coisas, né? E aos sábados, para essa família, é sagrado, porque eles se reúnem. Mas temos a peça aos sábados e domingos, às 19 horas, no Fashion Mall. Fala um pouco dessa peça, do que se trata. ele já falou, mas agora me mostra um pouco da atriz. Da atriz. Como é que você chegou na peça? Como é teu personagem? Mostra para... Passa para os nossos ouvintes, Perfeito. Para os nossos espectadores. Por que eles deveriam sair de casa no sábado e no domingo para assistir aos sábados? Vamos lá. Bom, eu fui convidada pelo Adir, que está aqui, né? Que é um autor com esse primeiro texto dele lindo, emocionante, belíssimo. Na pandemia, ele escreveu e nós nos conhecemos, somos amigos há muito tempo. E ele falou, Nidira, estou na pandemia, escrevi esse texto, queria que você lesse, queria que você fizesse. Tade, manda, manda e tal. Aí conversamos sobre o texto em si, eu falei, Adir, tem que ter conflito, tem que ter não sei o quê, deixa comigo. E veio com o texto, pronto, não foi? E eu falei, me sinto muito honrada porque ele fez uma homenagem à mãe dele, João. Olha a responsabilidade, né? E você que faz a mãe? Eu que faço a mãe, a mãe dessa família, né? E eu fiquei muito honrada, muito feliz, porque é um personagem lindo que qualquer atriz ia amar fazer, porque é uma mulher muito batalhadora, simples, eu falo isso como elogio, uma pessoa simples, para mim, é ouro, né? Eu consegui manter essa experiência, então ela simples, batalhadora, guerreira, sonhadora, vai atrás dos sonhos, aí você vai se envolvendo com o personagem, com a personagem, que é a mãe dele, eu sempre brincava, é a sua mãe, mas é o meu personagem. E a sua visão, né? É a minha visão dessa mulher, desse ser humano incrível que tem uma história, assim, de ter ficado sozinha para criar essas filhas, e ela consegue, com essa garra dela, com essa, tem um nome, não é persistência, com a determinação dela, conquista tudo, sabe? E eu acho que nós, mulheres, estamos sempre assim, a gente corre atrás das coisas com muita garra, porque é tudo muito difícil, e ela conquista, ela vai atrás, ela fica bem-sucedida, ela é bem-sucedida, com o trabalho dela, qual é o trabalho dela? Ela é costureira, que já é um mimo, uma pessoa ser costureira, eu admiro, minha família tem muitas costureiras, aí já vem me conquistando aí, o papel, e ela, com isso, ela conquista e abre uma confecção, uma loja, e é muito bem-sucedida, sabe? Conquista os sonhos dela, ou seja, realmente é um personagem lindo, e é uma mãe incrível, amorosa, engraçada, e pega no pé das filhas mesmo, e quer que as filhas sejam pessoas corretas, e independentes, e que vão à luta do que quer, como ela, quer que as filhas sejam melhores que ela, esse é lindo, uma mãe, então eu me apaixonei por esse papel, por esse personagem, e essa mulher conquistou tudo, viajou para a Europa, tem a loja, as filhas formadas, tem netos, no auge, descobre que o diagnóstico de Alzheimer, uma doença que não tem cura, terrível, e aí se vê frente a esse desafio com essas filhas, que tratam, assim, primeiramente com espanto, com medo, com temor e raiva por ver a mãe maravilhosa, a mãe, sabe, admirável, com essa doença, e elas levam, assim, com muita sabedoria, cuidado, carinho, e a peça, coragem, elas têm que ter coragem, né, para lidar, e a peça tem um desfecho lindo, e não é nada para baixo, nada para baixo, ela emociona, é diferente, de deixar você, ai, saí mal da peça, não, nada disso, a peça é comédia, rir, tem muitas coisas engraçadas do cotidiano dessa família, e é muito tocante, as pessoas são tocadas, são mexidas por essa história, porque pode acontecer, e acontece, todos nós conhecemos pessoas que têm alguém da família com essa doença, né, e pessoas brilhantes, pessoas incríveis, que você fala, pode, e, enfim, foi um prazer, João, eu ter sido convidada pelo Adir, para fazer esse personagem, que para uma atriz, ela tem nuances, ela tem muitas, muitas, muitos sentimentos, sabe, para uma atriz, trabalhar e conseguir passar, né, e você, o João, tem uma memória, que eu estou chocada, eu fiquei olhando o João falar aqui antes, do passado de coisa, eu ficava assim, porque eu comecei lá no Rival, com o Luiz Mendonça, né, e era revista, revista de gula e mexa, Fátima Valença, Fátima Valé, Alice Viveiros de Castro, Nádia Carvalho, mas você não participou do Sem Sutiã, uma, claro, você fez Sem Sutiã, uma revista feminina, claro, esqueceu meus peitos, não, até hoje, arrasou, eram os mais conhecidos e famosos, tá, aqui tem um cabelo, tudo em rosa e preto, era linda aquela peça, maravilhosa, eu tinha o maior peitão, eu tinha peitão, depois eu reduzi, porque eu fui para o Vivo Gordo, e o César Tirê, eu fui convidada, o Jô foi assistir, foi o Mameu Deixo ou não? Isso foi em 83. Eu fiz três seguidas lá, fiz o Mameu Deixo, com o Luiz Mendonça dirigindo, a Angela Leal era assistente grávida da Leandra, foi a primeira, me convidaram, a segunda foi a Tocha na América, e sem sutiã a terceira. Do Gugu, a Tocha do Gugu, Aldir Blanc nas músicas, maravilhosa também. A primeira vez que eu fui no Rival foi para assistir, que eu assisti duas vezes, gostei, não sabia nem de quem era, naqueles peitos, hoje eu estou sabendo. Sem sutiã, sem sutiã, sem sutiã, lindo o espetáculo. A primeira coisa é que eu, quando eu conheci a Fátima Valença, cara, e assim, a gente não conhece as pessoas. Eu lembro dos peitos, mas não sabia de quem era. Antônio De Bonis, Antônio De Bonis, ele fala dos peitos mais lindos. Não, De Boni botava os peitos, agora é maneiro dele, não. Mas a Fátima, quando eu conheci a Fátima, e assim, eu não conhecia a figura da Fátima, e eu sabia o nome dela, né? Aí eu, ah, Fátima, não sei o quê, Fátima Valença, eu falei, peraí, para tudo, você não é aquela que, porra, João, mas você lembra? Eu falei, porra, foi a primeira vez que eu fui no Rival, foi para assistir. Sem sutiã, uma revista feminista, e a logomarca em rosa e preto, o espetáculo era todo em rosa e preto, e eram os peitos. E a protagonista era Alice Viveiros e Castro. Ela fazia o número de plateia. Fazia o número de plateia. Vera Holtz chegou a fazer. Vera Holtz. A Vera estreou com a gente, chegando lá de Tatuí, não é isso? Não, a Vera Holtz é de Tatuí. É Tatuí, é, no interior. Vera chegou, fiz até um filme com ela. Como é que o mundo é pequeno, né? A gente está falando de tudo, falamos de Nelson Rodrigues, falamos de Lugu, e agora a gente está falando dos peitos mais lindos de Sem sutiã, velho. Não precisa falar muito não, hein? Você que falou. Eu falei, você esqueceu. Eu não esqueci, eu não esqueci. Eu fui 22, 23, 24, 9 vinha. Eu brinco, porque é maravilhoso, era muito bom. E ousado, porque era a época de topless, nas praias. Foi a época da novela com a Tônia Carreiro. Sim, e ela falou sobre isso. E a Fátima escreveu e tinha cenas disso. A gente na praia, por isso que a gente tirava o sutiã, porque os caras vendendo mate, olha o mate aí, todo mundo parava babando em cima das meninas. Já de revista, que a gente ouviu falar. E não pegou, né? A mulher não faz mais. É louco isso, né? Porque na época, 80, topless, mas na época as meninas tiravam na praia, mas eram muito assediadas. Mas hoje a gente tinha um carnaval, hoje é normal. Carnaval, na praia você tem a liberdade de ficar lá, não existe isso. Mas você sabe, me diga assim, já que estamos falando sobre isso, eu hoje, eu gosto de carnaval, curto carnaval, eu fico constrangido. Porque, primeiro, o carnaval hoje é bunda de fora, pé de fora das mulheres. Não se olha... Mas também mulher, a gente olha... Mas sabe o que acontece? Do jeito que as coisas estão e se transformaram, eu fico constrangido. Se passa a mulher assim para cá, eu olho para lá. e não por não gostar, mas é o medo do que o meu olhar pode refletir nela. Eu sou de um tempo... Eu tenho dois filhos. Almocei com eles ontem, um deles está assistindo o programa. Porra, numa discussão alguns anos atrás, antes da pandemia, você como mulher, você ouvir um fio-fio para você é um elogio para você. Hoje, porra, ela quer te levar preso. É verdade isso. Então as coisas mudaram de uma maneira que um fio-fio que poderia ser visto como um elogio no passado, hoje, as mulheres, algumas mulheres, acham que isso é uma forma pejorativa, abusiva. É só que eu mesmo fio-fio dos anos atrás. Você, Rosa, quando alguém faz um fio-fio para você, o que você... Ele vai perguntar para a feminista. Eu falo para a feminista. Lógico, tem que ser alguém do contra. Não, na verdade, não sou do contra. Fio-fio. Como é que você encara um fio-fio na rua? Feminismo é a luta por igualdade. Ali na Dock Lobo, você vai recombrar frutas ali no Hortifruti, aí você passa ali... Eu não arrumo confusão, não. Mas você é favor, gosta, não gosta? Eu acho que é a liberdade, eu sou pela liberdade. E penso que, quando não está infringindo a vontade do outro ou prejudicando o outro, tudo é válido. Elogios, elegância, gentilezas, isso não tem nada a ver com a luta por direitos iguais. Então, quem também fala isso está equivocado e extremado. Também, como não tem nada a ver a mulher não gostar de homem porque ela é feminista. Não é isso. O feminismo é uma luta por grau de igualdade, de direitos. Então, assim, você não tem que ter aversão ao outro sexo ou tentar buscar oportunidades para prejudicar o outro. Não é isso. Eu acho que é uma situação muito simples. É o que eu falo para os meus filhos. Se a brincadeira é só você rir, é falta de respeito. Não é brincadeira. Então, se você elogia, brinca e não constrange a pessoa, isso não está errado. Então, tudo depende da forma como se fala, do jeito que se faz. Como se o filme tem agregado. Se o filme tem agregado. Se o filme tem agregado. Exatamente. O feminicídio é tão forte. É. É um problema. E o cara no elevador vai passar a mão na bunda da moça. Não, isso é um absurdo. É isso. Isso é um absurdo. É, agora... Vem o agregado disso tudo, entendeu? Exatamente. E aí depende do momento. Se é um filme que está passando, como você falou, você foi à feira, você foi... Eu saí do escritório outro dia, eu tinha um cara vendendo, fez uma brincadeira e tal. Eu levo na brincadeira porque eu acho que aquilo é divertido e é natural. Agora, se houvesse uma falta de respeito ou uma palavra que fosse que me ofendesse, aí já vai para um problema. Eu penso que tudo que é elegância, que é gentileza, que é brincadeira, que é liberdade, eu faço apologia. O que é desrespeito, o que é você invadir o outro, o que é de cima para baixo, para colocar uma mulher mais para baixo, ou que para colocá-la onde ela não deve estar, aí é diferente. Mas eu acho que não pode confundir as coisas. Exatamente. Porque não se pode usar também. A questão é que nem todos, todas pensam assim. Como a gente não tem como perceber ou saber o posicionamento, é melhor não fazer mais fio-fio, é melhor não olhar, é melhor não... Porque eu sou um cara que no passado, porra, eu olhava para tudo que era mulher, cara. Não, olhar a coisa é nada. É, continua lá, mas hoje em dia... Mas hoje em dia... Mas hoje em dia... Não, eu não estou muito tocado. Não, não, não. Até isso. Se eu te olhar e você achar que eu te olhei com um olhar que você não gostou... Se você sentiu ameaçada. Não, não, não é ameaçado, não. É... Em outros países, é isso, né? Já tem isso aí... Eu prefiro não... Você não pode nada. Eu sempre dei graças a Deus um separatismo. Eu sempre dei graças a Deus de ter tido só dois filhos homens e não ter tido filho mulher. Aí, já acabou de falar uma bobagem. Acabou de falar uma bobagem. Se a feminista não é a mesma. Sim, mas é bobagem, mas é a mesma. Por quê? Acabou de falar uma bobagem. Não. Para não incorrer em certos erros que eu vejo de alguns pais. Eu trabalhei com uma atriz que, porra, era claro que o pai, porra, abusava dela e sem ela perceber. A mãe ficava constrangida, o pai abusava diante do elenco, diante da produção, que era eu e com quem eu estava no momento. Entendeu? Mas, assim, para evitar esse tipo de situação, não que eu fosse um pai abusivo, mas eu sempre preferi ter só pais, só filhos homens. Mas o abuso não tem gênero. Você pode ser abusador com homens também. Mas é menos visto. Pelo menos... É menos visto. Mas hoje não tem. Entendeu? Na minha cabeça, e, assim, quando eu falo na minha cabeça, é anos 80, morador da Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro, bairro de Maré da Graça. A gente não pode transferir isso para o cara que hoje, porra, faz teatro, faz show. A gente está falando do cara lá atrás, nos anos 80, é Maré da Graça, subúrbio. Sim. Onde, porra, passava o gay do outro lado da rua, negro tacava pedra, o que era um absurdo. Sim. Mas é a realidade daquele povo naquele momento. Entendeu? Então, aquele cara, no meio dos anos 80, entre ter esse compromisso de educar uma filha mulher, eu sempre preferia educar filho homem, que me dão muito bem. Mas o filho homem, João, querendo aproveitar o que você está falando, é uma educação que tem que ser em conjunto, porque o filho homem também tem que saber o comportamento dele com aquela mulher, porque senão acaba... Então, hoje, o que a gente faz? É um trabalho preventivo de educação daquela mãe, não ser machista, daquele pai, não tratar o filho diferente, porque aí ele pode ser o futuro agressor. Então, isso também é uma responsabilidade. A mulher é a mesma coisa. Então, você tem o trabalho de dizer que a sua filha tem que saber dizer não e que o seu filho nunca pode forçar o não de uma mulher. Concordo com tudo. Então, é tudo mais estrutural. É só que era a cabeça de um garoto de 18 anos e Maria da Graça nos anos 80. Não adianta a gente trazer a filosofia de hoje, em 2024, porra, 40 anos depois. Não, eu entendi. É uma coisa que... Não, mas tem para a mulher, do mulher com o homem. Eu vejo, por exemplo, que eu vejo de relacionamentos que as mulheres são abusivas, isso não é colocado em pauta. Mas tem que ser, porque o abuso não tem gênero. Eu entendo pelo lado que quem era reprimido e quem sofria repressão ou opressão eram as mulheres, não os homens. Então, está no momento de a gente equalizar tudo isso. Isso aí. Para equalizar, tem que ter uma revolução. Precisa. Mas, para isso, a gente não precisa fechar os olhos para o outro lado. Não, claro que não. Eu sou hétero, coisa e tal, mas eu já vivi relacionamentos abusivos de pauta com a mulher. Não, tem muitos. Tem mães narcisistas, tem mães abusivas. Eu preciso cortar. Porra, eu ia falar disso aí a tarde inteira. Só que o Paulo Marinho está na porta, ele vai entrar aqui daqui a pouco. A gente tem sete minutos para a gente encerrar e cada um vender seu peixe. Fala da sua peça, por favor. Fala da sua peça. Quem matou o Nelson Rodrigues? Quem matou o Nelson Rodrigues está em cartaz no Cine Teatro, lá no Barra Ponte, todas as sextas de abril, às 21 horas. E para você saber quem matou o Nelson Rodrigues vai ter que ir lá, porque se eu falar aqui eu já vou dar um spoiler da peça, porque existe uma reviravolta maravilhosa no espetáculo. É só em abril, a princípio, mas depois nós iremos para o outro teatro. Às sextas-feiras. Às sextas-feiras. E tem uma reviravolta maravilhosa no espetáculo, que é o brilho do espetáculo, essa reviravolta. Mas eu não posso falar agora, senão vou contar o que é. Não, não fale, não fale. É sexta de abril. Gustavo Klein, prazer te receber. O meu é quem também? Oi? Quem? Quem tem medo de Olga Delvolga? Eu vou. Então, quem está em cartaz na Seja, pode me ver sábado e domingo. Sexta e sábado, oito horas, no Teatro Café Pequeno. Domingo, às 19 horas. Só mais esse fim de semana. Então, essa sexta, esse sábado, esse domingo. É curtíssima a temporada. E um espetáculo em homenagem ao... Patrício Bisso e a sua personagem icônica do programa da Hebe, Olga Delvolga. Isso. Eu explico tudo sobre a vida e a carreira dele, com muito humor, com música. É bem divertido, não é, João? Muito divertido. E não é só pra quem conheceu, ou quem sabe quem foi, Patrício Bisso. Se você não conhece e quer conhecer, vai assistir, que vai conhecer e vai se divertir. Exatamente. E você, Rose, fala sobre as loucas de Copacabana. Vamos falar pra encerrar. Bom, um tributo a Gugulimeste, como foi dito, as loucas de Copacabana. Estaremos neste sábado e domingo, agora, às 13h e 14h, às 20h, no Teatro Eduardo Kreischek, em Niterói. Dias 20h e 21h, sábado, às 19h, e domingo, às 18h, no Teatro Bangu Shopping. E contamos com todos vocês lá, com o elenco. Na Jara Tureta, Guilherme Del Rio, também sendo uma produção da Del Rio Realizações. Danton Lisboa, Nil Neves e eu, e a direção da maravilhosa comediante, que dá umas dicas, assim que eu fico deslumbrada. Pia Manfrone, com o figurino de Augusto Pessoa, e a assessoria de Maria Fernanda. Temos que falar de todos os prejigels. Maria Fernanda é Gurgel. É, Maria Fernanda é Gurgel maravilhosa. Adir, vende teu peixe. Bom, ao sábado está em cartaz, em todos os sábados e domingos, no mês de abril, lá no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, às 19h. Eu queria falar rapidinho, eu me desafiei a escrever sobre um tema muito difícil, que é a doença de Alzheimer, uma doença devastadora. Me desafiei a escrever sobre esse tema de uma forma bem alegre, bem leve e bem humorada. Eu queria que a vida da minha mãe fosse contada dessa maneira, que é assim que ela era. e isso acontece, né, Nedira? A gente tem... Você conheceu a mãe dele? Não conheceu. Não conheceu. Mas muitas vezes eu vejo, eu já falei para a Nedira, em ensaio e ao vivo já vi, e eu olho para a Nedira e eu vejo a minha mãe ali. Não, pessoas que conheceram o relacionamento... As pessoas vêm perguntar se a Nedira é da minha família, para vocês terem uma ideia. Se a família fala, mas você faz coisas iguais. Pergunta se eu perguntei alguma coisa da mãe dele para fazer um estudo com a Nedira. Nunca. Isso. Nunca. É uma história muito alegre, bem humorada, né? Não queria que fosse uma história triste, absolutamente. Ela termina com as pessoas muito emocionadas e é lindo ver, né, Nedira? As pessoas chorando... Ah, eu ri, eu chorei, você tocou sempre assim. É, as pessoas chorando ao final do espetáculo e com um sorriso no rosto. É isso. Nas cenas finais, né? É muito bonito, muito boete. É incrível, é incrível. E para um autor estreante como eu sou, né, isso é fantástico, né? É. Ver a coisa se concretizar, né? Eu quero aqui agradecer em público a Nedira Campos, a nossa protagonista, que é minha amiga de longa data. Eu fico muito emocionada com isso porque ela me apoiou desde o início, né? Um louco, cara, não tinha nada a ver com isso. Um louco chegou para ela e falou, Nedira, vou escrever uma peça de teatro. Eu conheci a Nedira nas quadras de basquete, mas o acaso nos uniu num elevador lá no Shopping da Gávea. Eu estava levando meus filhos para assistir uma peça. A gente já tinha se cruzado lá nos quadros de basquete da vida. E ela gentilmente segurou o elevador. Aí eu vim com a minha família, meus filhos, Bruna, Rodrigo, ela é um amor com eles. E aí ela falou, Ah, você é o pai da Bruninha, né? Eu falei, Ah, você é o pai da Clarinha, que elas jogavam juntas, né? Sim. Ah, eu trouxe meus filhos para o teatro. Ela falou, Eu sou atriz de teatro. Ah, eu... Eu estou com uma peça agora. Eu estou com uma peça agora de infantil. Então é para lá que nós vamos. Aí nós vamos para lá. Então vou ver a sua. E desde ali somos muito amigos. É legal, legal. Eu nunca imaginei que um dia eu estivesse vivendo tudo que eu estou vivendo com a Nedira. A Nedira tem um desempenho brilhante, brilhante, digno de todos os prêmios. Todas as expectativas do autor, viu, Nedira? Foram... Que bom, Adira. Atendidas. Eu passo com muito prazer. Você fica bem tranquila. Tá bom? Então, Nedira... Só para terminar, a doença de Alzheimer é uma doença muito séria. É uma conscientização também sobre a doença. hoje temos 55 milhões de pessoas no mundo inteiro com Alzheimer e é preciso as pessoas, a população se conscientizar do que pode ser feito em benefício do paciente e das famílias. Legal. Nedira, para encerrar, eu vou com você. Bom, eu quero que todos que estão nos ouvindo, que vão até o teatro, que prestigiem o teatro, todos, sabe? Teatro é o que salva. Me desculpe falar, estou puxando para a minha bolsa. Exatamente, exatamente. O teatro, o Adidas que cura, para mim, me libertou. É o que salva, é o que nós, humanidade, nos vemos no teatro. Nós somos a humanidade, fazemos para a humanidade, nos encontramos ali naquele lugar, que é uma arte linda ainda, muito... Artesanal. Artesanal, primitiva, que é o encontro de seres humanos para assistirem. Gente, que coisa mais linda é isso? Não tem... Vou cortar agora, faz de novo. Não, é ali, é o rio. É ali, não tem... Na hora. Então, prestigiem o teatro. Cada dia é um dia, né? Os colegas aqui maravilhosos vão às peças. Vocês não prestigiem o teatro, sabe? Os colegas todos. Legal. E vão ao meu também. E vão ao todo. São Paulo, sala 1, sábado e domingo às 19 horas. Estamos lá, aguardando. Muito, 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 muito obrigado por vocês estarem aqui. É o maior prazer, o maior orgulho de ter vocês aqui. É muito legal. Eu sou um cara, como a gente fala sempre, eu sou um cara de teatro, então eu acho que o nosso programa é o único que fala de teatro e somente de teatro. Independentemente se fulano, beltrano ou ciclano faz televisão, aqui em João Luiz Azevedo eu só falo de teatro, falo de música, falo de palco. Eu sou um cara do palco, como você falou, minhas referências são do tablado e a gente, eu tenho o maior prazer em fazer esse programa semanalmente em trazer gente de teatro. Gente com muita experiência, gente com pouca experiência, gente talentosa ou não e vocês com certeza são talentosíssimos que eu tive o maior prazer em trazê-los. Vou fechar o programa de hoje ouvindo o Tim Maia porque hoje, a partir das oito da noite, eu tenho um show em homenagem ao Tim Maia lá no, aonde é, que eu esqueci até o nome do lugar, lá no Mandarim do Jockey. É, amanhã, eu tenho o show da, que também esteve aqui do meu lado ainda há pouco, que eu vou esquecer, da Clarice Prieto, mas hoje eu tenho o show em homenagem ao Tim Maia. Mete a música, muito obrigado, Fábio Rios, muito obrigado, Henrique Pierro, por mais uma sexta-feira linda. Ótimo final de semana pra vocês e eu prometo, sexta-feira que vem, se Deus quiser, e ele tem que querer, eu vou estar de volta com muita gente bacana pra vocês. É isso, mete a música, que eu quero ouvir... Cadê a música, Henrique? Tim Maia? Cadê a música? Esse é bem jovem, cadê a música, Henrique? Eita porra, vou elogiar a equipe, ele é? Mas eu tenho... Pode desligar aqui o microfone, viu? Não, Eita porra, ele é? Não, não, pode desligar aqui Amém.